Tudo bem com vocês? Tudo. Porque comigo não tá muito bem, não. O que é? Fiquei a noite inteira com o olho esbugalhado, dona Jo, feito uma coruja, insônia, sabe isso? Fiquei assim, meio panicada, só pensando em macho, aquela... Eu não consigo dormir direito, dona Jo. Alejandro viajou, eu só penso em homem. E eu, assim, na verdade, preciso de 12 horas de sono pra manter esse meu corpinho aqui de Rebeca Andrade. Meu Deus! Carabéns! 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 É pertinente! Ah, amor, mas pra você ficar bonita, você precisa de 20 anos de sono e ainda é pouco, hein? E olha o recalque vindo... Desviei, tá? Mas aqui, Fê, vou te falar assim, isso não é hora de você estar dormindo. Você esqueceu da sua função de gelador. Amor, eu sou concierge. Você sabe disso há nove temporadas, tá? Além do mais, eu não durmo, meu bem. Eu apenas coloco minha cutis pra descansar. Então, meu amor, pode ir tirando sua cutis da cama pra fazer o seu serviço e ajudar suas cumades, né não, dona Jo? Eu só vou trabalhar, ô, Carolzinha, quando essa daí e a Terezinha me pagarem o que deve, tá? Peraí. A Terezinha não pagou o seu salário de novo. A vovó zona não me paga, dona Jo. Ela vive me dando calote. Agora mesmo ela foi parar o ama, meu bem. Encheu aquele zopô lá de cerveja e tá lá curtindo com aqueles dois boys dela. Eu prometo pra você que isso não vai se repetir, Ferdinando. Ah, mas a senhora fala disso toda semana. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Que a senhora todo dia me promete a mesma coisa e não cumpre? Mas tudo bem. Deixa pra lá, eu tô abstraindo já sobre essa situação. Na verdade, assim, eu já sabia uma pessoa pra colocar ordem nesse galinheiro. Eu mandei um vídeo pro Gil. Gil Sinardo Serol? Corre que ele é boy lixo, hein, amor? Claro que não, sua perturbada. Tô falando do Gil, do maior de todos. Gil do vigor! O Gil, Gil do BBB, gente, eu amo. Ó, votei muito nele, Ferdinando. Eu também. Ué, mas como é que ele vai ajudar? Ele vai chegar aqui gritando Brasil e vai ajudar a arrumar casa? Não entendi. Então, minha linda, é linda por dentro. Deixa eu te explicar uma coisa. O Gil, ele é economista, tá? Super estudado, vai fazer PHD. E ele entende tudo de finanças e tá tendo agora, nesse momento, um quadro no programa da Ana Maria Braga chamado Tá Lascado. Que é o que eu tô aqui nesse momento com vocês duas. Eu tô lascado. Tô girando. Não inventa. Agora, esse quadro do Gil é incrível. Realmente, ele dá dicas maravilhosas para a economia doméstica. Exatamente, Dona Jo. Ele ajuda as penosas a saírem, assim, dos B.O.s, né, da vida. Era isso? Adorei, Pedro, mas o que ele falou do vídeo para aceitar ele? Tá, tá bom. Isso. Ele é incrível mesmo. Mas peraí, que eu fiquei curiosa aqui. Que vídeo foi esse que você mandou pra ele que convenceu a ele de vir aqui? Um vídeo falando a verdade. Que verdade. Que eu vivo aqui numa pensão com duas surtadas tentando administrar isso daqui e não consegue. E eu me sinto o quê? Uma salsicha dentro de um cachorro quente, assim, ó, no meio, assim, ó, de uma loucura. Eu duvido, duvido que Gil do Vigor vai vir aqui no Meia atrás de você, Ferdinando. Ai, posso fazer uma foto com você? Ai, vamos, vamos fazer uma foto. Eu tô louca pra fazer uma foto com você. Vambora. Aqui, ó. Pra quê? É pra registrar a sua insignificância. Adorei, ficou linda a foto. Ele vem sim, tá? E eu não quero mais falar sobre isso. Ele vem e acabou. Ô de casa! Menina do céu, que calor é este? Que calor insuportável que está nesse meio. Que isso? Parece que o aquecimento global chegou aqui primeiro. É o pior, que eu não posso nem ligar o ar-condicionado de casa depois que cobrir aquele gato lá, né, meu bem? Eu vou te falar, tá uma coisa absurda. Eu tava ficando suada, agoniada, deprimida. Pensei, o que faria pra me alegrar? Pensei em vocês. Que chique. Que amor. Que bom que a gente te alegra, né? Claro, vocês me alegam demais, meu bem. Bastou entrar por essa porta e ver esse muquifo. Nossa, eu me alegrei demais, querida. Muquifo. Total, meu bem. Olha, eu sinto a ser que a minha vida é muito melhor que a de vocês. Ô, mocinho mal vestido. Você pode fazer, por favor, um cafezinho pra mim, mas sem açúcar, que eu tô de dieta, por favor, tá? Ah, e também sem glúten, que eu não tô podendo, eu cortei. Ah, e seis de osmina, que a água dessa cidade tá cheia de titica, cê sabe. Ô, dona Coisinha, me responde uma coisa aqui. Sim. Tu fez curso pra ser folgado ou é diverso mesmo? Tipo aqueles nenenzinhos inconvenientes que ficam chorando e todo mundo se rir. Arrasou, Carol. Deixa eu só te falar uma coisa, meu amor. A gente te amar, assim, te receber com todo carinho, com o tom da pompa. Mas só que o Gil do Vigor está vindo aqui nesse momento. Pois é, eu mandei um vídeo pra ele, depois eu te explico. Mas enfim, a gente vai ter que estar te ignorando agora pra você sair daqui mais rápido, tá? O Gil, aquele ex-BBB. Exatamente. Aquelezinho que trabalha no programa da Ana Maria Braga. É esse mesmo. O Ferdinando garantiu que ele venha aqui. E mais, que nós vamos participar do quadro dele. Odeio pobre otimista, ainda bem que eu não sou. Pobre? Não sou otimista. Pobre, todo mundo sabe que eu sou. Quem é isso? Esse tipo de pobre que agradece todo tipo de desgraça que tem na vida, não evolui nunca, meu bem. É a revolta que tira o povo da lama. É verdade. Um exemplo disso são vocês. Tão meiga, né? Ô, Yolanda, minha amor, você fica aí com a sua revolta revoltante, que eu vou lá dentro arrumar a casa pra receber o Gil. Beijos. Fui revoltada. Ai, eu queria poder ajudar assim também, mas eu tenho muita coisa pra arrumar lá no spa. Tchau, pra você. Tchau. Ficamos nós. E aí, minha rainha das trevas, tudo bem? Então, eu tô assim meio ansiosa com essa chegada do Gil do Vigor. Ai, queria te perguntar assim, se você não tem um calmante, um remedinho ansiolítico, um floral, podia ser uma poção, qualquer coisa pra me acalmar, que eu sei que a senhora é bruxa. Fica estressada, não. Você já é tão esquisita. Se você ficar estressada, fica pior ainda. Quer um conselho? Não, obrigada. Ótimo. Não acredita em famoso. Uma coisa eu te garanto, esse povo, depois que vai pra Globo, ninguém nunca mais sequer anda aqui no terreno do povo, dos mortais. Fica todo mundo se sentindo naquela atmosfera de padrão global. Mas o Gil é diferente, ele é gente como a gente. Duvido. Famoso é tudo igual, meu bem. Eu falo por experiência própria e acho que eu já tive várias delas. Eu que não sou de ficar falando, porque eu odeio fofoca, tá? Nem adianta assistir, que eu não vou falar. Quer saber? Não, quero não. Então tá. Foi o Luciano Huck. Ele prometeu fazer o lar doce lar na minha casa e nunca apareceu, querido. Mentira que ele prometeu e não foi. Isso aí é influência de Angélica, hein? Abraão! 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 Viu? Ai, amei, Gil! A gente tá conectado! Eu tava falando de você agora! Nosso sentido aranha, ó, tá bombado. Ai, olha só, não vou conseguir fazer meu quadro. Tá lascado com vocês hoje. Mentira? Por quê? Olha, eu não consegui, amigo. Por quê? Porque agora eu tô indo amanhã pro meu doutorado lá na Califórnia. É a vitória do cego. Mas, assim, depois do teu vídeo, não tem como eu não vir conhecer vocês. Maravilhoso o vídeo dele. É o que eu tô falando. Mal chegou, ainda tá falando que vai sair. Tô falando, meu bem. Chegou e falou que não vai fazer o que prometeu. Entendeu? Fica quieta. Que que é isso? Eu, hein? Silêncio. Opa, opa. Que coisa mais feia, Nanny People. Sou maluca? Essa daqui é uma amiga nossa maluca, deslocada da realidade, que vive aqui se andando a gente, sabe? Mas ela já tava de saída. Tava nada, eu tô ótima aqui. Pode continuar, vai. Oh, meu pô. O que que a gente fala, gente? Mas me conta, o que você achou do vídeo? Tô garota? Tô magra? Eu sabia que era isso. Eu já tava na minha mente. Mas me fala, o que que você achou do meu vídeo? Eu tava garota? Gente... Eu fiquei magra no vídeo? Faz aqui a linha, confessionário e me diz a verdade. Mulher, maravilhoso. Uma super produção, pra começar, né? Ah, eu amei. Eu adorei. A parte que o Márcio me regozijei. A parte da escumada que tu... Quanto que as contou... Ah! Ah! Ascumada, mulher. Que tu fala que elas cuidam sozinha da pensão. Sozinhas não, meu bem. Elas cuidam junto comigo. Tá? Porque eu sou consciente daqui e eu ajudo em tudo. Tá, meu bem? Inclusive, eu tô super atarefado. Tá, Ju? Porque assim, me casei, né? Ai, meu Deus! A barra, merda! Tô super comprometido. Cheio de pepino pra resolver. Marido tá em Cuba. Ai, eu tenho que cuidar de uma quinta gay. De um sábado babado. Eu tenho mil coisas e a minha vida tá meio difícil. Difícil? Difícil? Difícil foi a mãe dele que viveu quando essa criatura nasceu. Essa criatura, quando nasceu... Olha a cabeça. Como é que dá pra ser uma cabeça no lugar daquele? Uma cabeça desse tamanho, já nasceu de peruque, sem chapinha. Meu amor, todo mundo conta as más línguas que o Murundu inteiro só ouviu um pudrinho que tá cortado amanhã. Que ridículo. Mas olha... Olha... Ai, Gil, corre aqui comigo. Vem cá, vem cá. Rápido, rápido. É pra gente fugir da radiação dela. Não pode pegar em você. Eu tô aqui. Não vai ter o quadro. Mais uma ajuda pra tuas finanças se organizar. Eu vou dar. Obrigada, Gil. Muito obrigado. Eu tô muito animada com isso tudo. Eu não sei o que eu falo, mas eu tô animada. Ai, então, Yolanda, que eu ajudei também umas dicas, assim, de como ajudar tuas finanças, pra ser regoso, já que vigora tudo. Eu quero é dinheiro da minha conta. É isso que eu quero. Pix, eu sei que você não vai passar, que eu te conheço. Ó, francamente, eu sou mulher de ouvir. Agora, ajuda de ex-BBB funcionário de Ana Maria Droga. Não, 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 não. Olha pra isso. Olha pra isso. Não importa, não importa. Vem cá, vem cá. Ela é recalcada assim mesmo ou é uma coisa da Ozzy? É louca, ela é equivocada. Ela é do fã-clube da Palmirinha. Ela tem coisa com a Ana, então cabe isso. Vou te falar uma coisa. Quando eu te olhei, eu saquei logo que a gente ia ser uma dupla. Que a gente ia ser, tipo assim, um maçã de uma Júnior. Sabe isso? Eu tô certa. Eu tô certa. Só vamos dar uma desfilada? Vamos, vamos. Como é, como é? Com a perna esquerda primeiro, tá? Pode girar o palco. Bom dia, meu meio. Bom dia, minha empreendedora. Que que foi, Carolzinha? Que cara é essa? Ai, eu tô tentando descobrir qual foi o creme que minha madrinha vendeu. Será que foi esse aqui, ó? Porque eu vou te falar uma coisa, Carolzinha. Se foi esse aqui, eu trouxe pra devolver porque não presta, não. Não é? Mas esse creme é tão bom. O que que aconteceu? Aconteceu que eu deixei meu pé de molho lá um tempão e nada de amolecer. Meu pé continua duro e seco, igual um casco de cavalo. Esse creme é pra endurecer os glúteos. Ele não serve pro pé. Oxe, então é culpa da TTM porque eu falei pra ela que eu queria amolecer o pé e ela me vendeu um creme pra glúteo, pô. Olha só, se você quiser tirar os cascos do pé, a gente faz. Mas hoje o Gil do Vigor vem aqui, então se eu fosse você, eu fechava um pacote cinco estrelas aqui no spa pra você ficar mais bonito. Ah, eu lá preciso de pacote cinco estrelas pra ficar bonito. Olha pra mim, eu já nasci bonito. Você é bonito, Kevinho. Mas você não é padrão globo de qualidade, entendeu? Isso é outro nível. Já entendi tudo. Você é boa vendedora e tá querendo me empurrar esse pacote cinco estrelas. Vai, Carolzinha, me conta, o que que tem nesse pacote? Nesse pacote tem manicure, pedicure, corte de cabelo, limpeza facial e depilação na virilha. Não sei de nada disso, não. Eu só quero dar um tapa aqui no meu cabelo mesmo pra ficar bonito. Olha, eu fiz num cliente e ficou maravilhoso. É? Você precisa ver. Ai! Gente, Carolzinha, teu dinheiro tá aqui, tá? Me enrolei um pouquinho nas contas, mas tá aqui tua grana. Ô, Carolzinha, esse aí foi o cliente que você fez o tratamento cinco estrelas e que tinha ficado maravilhoso? Aham, fiz o serviço completo. Mas isso aí não é padrão Globo, não. Isso aí tá mais pra dar um multishow mesmo, né? Fala aí, Kevinho. Tô, não tô? Uma lindeza. É! Tá vendo só? É! Ele tá identificando comigo. A gente que é bonito, a gente se identifica. Aí, paguei o pacote cinco estrelas do spa. Fiz manicure, fiz pedicure, fiz virilha, fiz cavada, fiz buço. Cara, como é que eu tô? Tô toda macia. Se tu me segurar, parece que tu tá abraçando uma nuvem. É isso aí, ó. Cliente satisfeito é dinheiro no bolso. Olhe, por favor, hein? Já vai marcando logo manicure, porque amanhã eu pego o caminhão, aquela graxa acaba com a minha cutícula. Vou marcar, vou marcar. E, Zé, que história é essa aí de cutícula, de retocar um? Essa nem tem unha pintada. Olha só, desde quando que você entende de design de beleza, rapá? Isso aqui é um negócio transparente. Carol me ensinou, é tipo uma base protetora. A garota só usa produto bom, rapá. Olha pra cá. Olha essas cores. Isso aqui é esmalte que não foi testado e é animal não. Isso aqui é vegano, cara. Com licença. Vamos fazer um tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki. Ai, gente, seja bem-vindo ao meu spa. Ai, então tu é a famosa Carolzinha. Eu, famosa? Que isso? Só se for lá no Cirol. Ai, olha, Ferdinando, mulher, me contou tudo, fez um vídeo, babado, me contou tudo no vídeo de vocês. Mentira, tira. Ai, tô apaixonado. Ai, Gil, que bom que você tá aqui, olha só. Eu tenho um monte de perguntas pra você que só você pode me ajudar. Eu também tenho um monte de perguntas pra você. Calma, que tem Gil. Ai, pra todo mundo. A vitória do servo. Você vai perguntar primeiro pra quem? Pro boletão, pro gatão. Então tá bom. Não, menino. O de bigaudinho. Cada um tem o gosto que quiser. Chega mais perto. Eu sei que você gosta de futebol, já fiquei sabendo que você torce pro Esporte Clube de Recife. Então, eu sou o técnico do Clube de Vigias aqui do Cirol. E aí, sabe como é que é, né? Ao tempo difícil, a gente tá precisando de trocar o uniforme do time. Queria saber se tem como você me ajudar, né? Se eles são gatos, eu troco tudo. Rápido, é assim. Você não entendeu, Gil? Sabe o que é? Você tá na mídia, né? Tô disposto, conhecendo um monte de gente, fazendo contato. Eu queria mesmo, era um patrocínio, pô. Dinheiro efetivo mesmo pra ajudar. Porque é best, né? Meu amor, eu só ensino a pescar. Vai lá, vai lá. Vai pegar vara, vai pescar. Sabe pra lá. Olha só, eu tô com uma coisa muito pertinente que eu preciso perguntar, que o Brasil inteiro deve estar querendo saber. Como é que faz na hora que você vai no banheiro dar aquela rabiscada na louça, sabe? Botar sucuri pra nadar. Zênio, eu não quero assim. Você faz? Tem câmera lá? Tem câmera. Quem quer, olha aqui o outro... Ai, olha tudo. Eles que vão ficar presos, é entupido. Ai, eu vou ficar, eu não quero não, vou ficar com o destino preso. Não, é só cagar. Entendeu? Sério, hein, amor? Não, pra mim não serve, cara. Como é que eu vou ficar sem cagar no lugar? Zênio! Um, dois, três e... Oi, gente. Gente, eu sou a Carolzinha, uma empreendedora jovem. Eu sou muito divertida, amiga. Eu adoro gente, sabe? Eu sou comunicativa, sou antenada. Eu amo animais. O planeta Terra. Eu espero que vocês me escolhem. Mas o que é isso? O que é isso, gente? Tá fazendo vídeo pra quê? É vídeo pra concurso de misa? Quer ganhar seguidor no Instagram? Vrá, vrá, vrá. Ah, não, Donato. Você não viu que eu tava filmando, não, a Carolzinha? A senhora entrou bem atrás no vídeo. A gente tava fazendo vídeo, a gente tava ficando irado pra mandar pro Big Brother Brasil, pô. Desse jeito? Não vou chegar a lugar nenhum, meu bem. Vá por mim. Vamos chegar sim, tá? O Gil deu várias dicas pra gente. Ele disse que a gente tem que ser autêntico, sincero, extrovertido, divertido. Uma coisa que eu entendo é de reality. Como é? Gente boa, que nem planta, ficar chato. O que é que é saber? Nem aguar. Não vira nada. Esses concursos não querem gente boazinha. Não, quer pessoal louco, saindo dos olhos, sabe, dá tapa na cara, sabe? Todo mundo assim. O que é pra pessoal ver o Silvio pegar fogo, meu bem. Eu acho que a Dona Agnes tem razão. Sabe por quê? O público quer ver isso aí mesmo. Briga, discórdia, eles gostam de confusão mesmo. Quando é muito fofinho, ninguém dá like, né? Então, não querendo falar mal, mas eu acho, só acho que se o Gil quisesse realmente ajudar vocês, ele já teria feito isso. Ou melhor, teria pelo contato de vocês, dado pro Boninho, isso sim. Ele teria feito alguma coisa, tomado uma atitude. Ih, Dona Cruella, nem vem não com seu jogo da discórdia, não, tá, que aqui não vai colar. Uma carozinha, isso aí que ela tá falando faz sentido. Se você for pensar bem, o Gil, ele ficou três meses lá dentro da casa, em três meses ele ficou bem amigo do Boninho, não ficou não? E o que custa ele chegar com o amigo dele e falar assim, pô, tem uns amigos meus aqui que eu quero indicar, um crime, uma amiga minha? Ah, cara, sério, sinceramente, eu não tô aguentando esse instauro de Gil, ainda falou que eu tinha ponta dupla no cabelo, pelo amor de Deus. Esse cara não sabe nada da vida, não sabe economizar, eu tô quase fazendo xixi no tanque pagandadinho. Cara, esse cara, quando eu te falo outra coisa, eu descobri na internet que esse cara nem ganhou o Big Brother. Falei? Quer uma banana? Essa não. Ah, gente, eu vou falar uma coisa, eu também não quero falar mal do Gil, não, mas, pô, você tá vendo que ele tem me ajudado, pô, era só as camisetinhas, mais nada, né? Agora vocês chegaram onde eu queria, tô falando desde o começo, gente, abre o olho, gente, olha bem, tá jogando fumaça na cara de vocês, vocês tão tudo parecendo um cordeirinho de presente, fazendo tudo o que ele quer, que é isso, gente? Por que vocês não se reúnem, vão lá tirar a satisfação com ele, entendeu? Gente, são três contra um, põe o Gil no paredão, que é isso? Você tá certa, é isso mesmo, dona Peitola, eu vou escutar lá, eu vou falar, que negócio é esse, Gil? Agora que eu meti o site com uma parada pra cá, eu sou um site, eu vou, é isso, dona Peitola, só vou lá, pelo amor de Deus, coraginho do vigor, coraginho do vigor, coraginho do vigor, tudo bem, meus vigorados e vigorentos? Tudo péssimo, tá? As dicas que você deram foi péssimas, nada funcionou. Mas gente, como assim? Dona Yolanda tava certinha mesmo, que ela falou assim, é, vocês ficam indo nessas ideias vigorosas aí, ó, tá dando tudo em nada. É, 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 você não sabe de nada de nada, e ainda por cima eu descobri que você não ganhou o Big Brother. Ah, que pressa dessa, eu quero ver a Yolanda falar na minha cara, que ela tá falando por mim de trás, quero ver no ao vivo, vamos pegar ela também. Olha, Júlia, é o seguinte, tá dando muito trabalho pra fazer esse vídeo e eu não tenho garantia nenhuma, sabe? Me passa aí o telefone do Bonino, vai. Ah, cara, mulher, nem eu tenho esse telefone, não é assim não, mulher. Eu fiz três vídeos pro Big Brother, não é só chegar lá, vou fazer, vou fazer, vou entrar não, é muita. Tá, tá, mas e comigo, o que custava ser menos mão de vaca e me dar umas camisas aí, pô? Umas? Tu pediu 12? É, o time é teu, tu tem que correr atrás, meu amor, não é assim não. É, e outra coisa, você não me ensinou a economizar quase nada, cara. Um dia você entrou os olhos da cara. Não, amor, tu não queria uma aula de economia, não, tu queria um milagre de Deus, né, aí eu não consigo fazer não. Eu ainda não fui santificado, glória a Deus, aleluia. Se olhar por esse lado aí, o Júlio até que tá certo, a gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, pô? Mas, Júlia, aqui, você vai ficar falando as verdades na nossa cara? Vai ficar asculachando a gente? Vô! Você tá certo! Tem que fazer isso mesmo, foi uma lição pra gente! Te desculpa a gente ter duvidado de você, tá? Eu não acredito que a gente caiu no jogo da discórdia da Yolanda! Não deixa não! Que ensino que eu vai pegar ela, meu amor! Vou pegar ela! Eu tô indignado! Brasil, eu tô indignado! Eu tô muito indignada. Espera! Eu tô muito indignado. Espera! 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 Fui arrebentar a pipoca que eu quero ver o Silvio pegar fogo. Peraí, não! Peraí! Deixa ele sentar. Deixa ele sentar. Pronto. Pode começar a ser agredida. Só se for fogo na sua cabeça. Por quê? Só se for fogo na sua cabeça. Porque eu tô indignado que você gerou um jogo da Discord pra botar o povo contra mim. Fala, minha cara, meu amor. O que é isso? Você não fala assim com ela. Pronto. Tá? Porque ela não te fez nada. Tá? Você que me tratou mal. Me deixou, me abandonou como uma criança indefesa. Tá louca. Tá bom, seu Gil do Vigor? Você é como aqueles globais mesmo. Vocês não ligam pra gente, tá? Nós que somos do povo. Não podemos acreditar neles. Pipo, pipo. Aqui, olha o que eu vou fazer pra você. Emojo de cobra. Tá. Aqui, ó. Pronto. Tá doido. Não é possível, não, meu amor. Olha, não tem mais irmã aqui, não. Vem comigo agora pra atorar. Eu vou pra atorar. Que vai pegar esse quadrado. Agora sou eu, meu amor. Fica na sua. Tá. Deixa eu terminar de falar uma coisa pra você, que eu tava achando que a gente seria irmã. Que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior. Mas não. Você me traiu. Eu vou te dar outro. Agora, dessa vez, é um coração partido. Aqui. Pode vir. Peraí. 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 Não interessa. Interessa sim. Basculho. Do latim basculis. Na matemática, na fórmula de Bhaskara. Em português. Eu basculho, tu basculha. Nós basculhamos, vós basculheis. Por que que tu respira? Porque tu abriu o basculhante. O que que é, Ferdinando? Eu tô limpando aqui a merda que você fez. Toma, eu vou basculhar ali. Peraí. É varrendo, né? Você presta atenção nas suas palavras que eu não sou fofoqueira não, tá meu bem? Eu sou disseminador de informações. Informações que prejudicam a raça humana, né? Porque você é a própria fake news em pessoa. Adoro. Você insiste em confiar nessas pessoas aí que fazem programa de televisão com a tal da Ana Maria Brega. Meu amor Tudéoli, você não fala da Ana não, viu? Falo sim! Falo sim! Vai falar! Vai falar! Pode ser uma coisa que eu entendo de Ana Maria Brega antes de você nascer. O que que é? Tá louca? O que que é? Eu conheço a Ana Maria Brega desde a minha infância. A gente estudou juntas desde Bonifácio, interior de São Paulo. Depois de São José do Rio Preto. Não tinha nem internet, ela batilografia naquele tempo. Eu passava na casa dela toda manhã que tava... Acorda, menina! Ela pegou isso de mim. Foi isso. Mas aí o tempo passou, a gente se formou, ela foi pra São Paulo e nunca mais falou com esta amiga aqui, querida. Você é amiga da Ana Maria Brega? Amiga não, mais que amiga. A gente era parceira, tipo Chico e Teco, Thelma e Louise, Sandy e Júnior, Batman e Robin. A gente não se largava, meu bem. A gente era inseparável. Era Aninha e Aguininha. As duas juntas. E Aguininha? Tu não é, Yolanda. Agnes, Yolanda... Bufunfa. Sonhaço. 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 Tem coisa que não entra mesmo. Agnes, Yolanda, sonhaço, por favor. É Agnes. Chocado. Por quê, amiga? Aguininha. Eu trabalho com a Ana, a gente faz um programa junto e ela falou tão bem de Aguininha. Eu era uma amiga dela tão maravilhosa. Ah, papo. Eu não sou que nem esse povinho, hein, não. Não deixe me iludir, não. Tô tentando me enganar, é isso? Não, eu não. O que é que eu te prove? Olha, deixa eu te mandar o WhatsApp da Ana, tu fala com ela. O telefone da Ana... Me dá agora, me dá agora, por favor, por favor. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Eu quero ver... Gente, eu adoro o programa de televisão por isso. Tudo acontece na hora, né? Olha só. Adoro o jornal. Comade, eu não perco o jornal. Meu sonho é deitar naquela bancada de William Bonner. Me chamar de mulher do tempo. E me jogar na bancada, a gente passar a noite fazendo o quê? Um prantão. Ai, Tete, te amo. Oi, Dina, mas esse jornal que eu tô fazendo é um jornal impresso. É pra eu divulgar os babados locais, as personalidades do bairro. Só que eu ainda tô pensando no nome. O que vocês preferem? Gazeta da Treta ou Diário do Futrico? Ah, eu acho os dois bem legais, Gil. Posso ter uma coluna falando de psicologia. Adoro. Ih, comade, que... O povo gosta de fofoca. A vizinha aqui de perto... Sabe quem é a vizinha que mora aqui naquela casa branca? Ela pegou um gambá. Mas ela achava que era o quê? Que era um gatinho. Ela só descobriu que era um gambá depois de dar banho nele 21 vezes. Aí que ela fica na gambá. Aí, Dinda, tu daria uma ótima colunista de fofoca, sabia? Ah, não. Eu gosto de sair no jornal se você for sair na capa. Com aquele biquíni cavadinho aqui, ó. Na capa. Mas pra você vir na capa tem que ter um motivo especial, né? Senão é nepotismo. Olha aqui, comade. Eu tô te tratando bem, tá me entendendo? Eu te trato bem. Eu nunca te faltei com respeito. Eu não aceito que você ficar me xingando de nepopismo. Eu não sou nepotista, não. Não, Turma, de nepotismo é quando alguém que tem muito poder favorece a própria família, entendeu? Isso mesmo. Aqui não tem nada de nepotismo, não, Dinda. Além do mais, a minha capa já tá separada, assim, por uma notícia bombástica. Eu quero uma reportagem de jornalismo investigativo. Eu quero dar um grande furo. Isso sim é falta de respeito. Botar o furo logo na capa do jornal. Isso é falta de respeito. O furo você tem que dar o quê? É uma pessoa que merece. T. Gente, eu tô obcecada por um caso que tá gerando o maior buchicho lá no bairro. Quem pintou o saco do Leão do Meyer? De novo pintaram o saco da estátua do Leão do Meyer? Que que é isso, gente? Pode acreditar. Isso não é invenção dos roteiristas, não, tá? Tem alguém que pinta o saco do Leão do Meyer todo ano e ninguém descobre quem é. Eu tô aqui tentando investigar, mas eu não achei nenhuma pista ainda. Você é palhaçada, conversa fiada. Já não fez o Leão? Pra que que vai gastar a massinha fazendo saco, gente? Aqui, comadinha, falando em saco, eu tô olhando aqui nos saquinhos de doce, não tem Maria Mole em nenhum deles. Não tem o quê, comad? Maria Mole. Não! Não tem o quê? Não tem, Maria Mole! Não, comadinha! Comadinha! Comadinha, isso não é possível, comadinha! Não tem como fazer Corme Damião sem peitinho de moça, peru de velho, cocô de rato e Maria Mole. Maria Mole não tem como! Ah, Teresinha, eu queria falar com você mesmo. Toda Maria Mole que você encomendou pra São Cosme e São Damião sumiu. Zélio, você é um cara que você é devoto de Jesus? Então você ajoelha e começa a falar com ele pra ele te receber bem no céu, porque eu vou te mandar é pá! Lá! Não! Mas enquanto eu tô calma, eu quero saber. Cadê meus sacos de Maria Mole? Calma, calma, calma. Eu sei, eu tava lá tomando conta e de repente ele escafedeu. Fedeu essa sua história mal contada, que sumiu minhas Maria Mole. Agora que eu não tô entendendo que ela sumiu outro por causa do que que tu tá me contando hoje? É, por causa de quê? É, porque tava todo mundo dormindo na pensão, né? Teresinha tava lá, igual uma princesa. Mentira, mentira, eu tava morrendo de medo. Tava com medo por quê, merda? Tava com medo porque eu tava lá prestando atenção lá. Tava tudo direitinho. Aí eu saí um pouquinho, aí o tal do Kevin foi no banheiro e... Eu não tô entendendo. Por que que chamou Kevin? Eu não mandei chamar Kevin, eu não combinei nada com o Kevin, eu combinei contigo. Aí o que que é? A nova dupla, Corme Damião. Fica calma, Tete. Porque olha só, tem tanto doce aqui que a Maria Mole nem vai fazer falta. Vai, porque eu sei que vai. Porque eu sei que ela não tá aí, vai fazer falta pra mim. Eu quero saber quem é que pegou a minha Maria Mole. Gente, vocês acabaram de me dar uma ideia incrível pra mim, a capa do jornal. O mistério. O roubo da Maria Mole. Caraca! Essa menina que tá vestida de marca-texto tem jornal? Eu tenho. Ele tá em um processo de criação, assim, né? Mas assim, eu ainda não sei muito bem o nome dele, mas eu tô pensando em barraco popular. Olha só, não é brincadeira não. Eu sempre quis ser capa do jornal. Imagina, Zélio, o caminhoneiro mais sexy do Brasil. Vai sair na capa assim. Mas sabe o que vai ser a manchete? Homem sai do meia direto pra lua com chute na bunda. Eu quero a minha Maria Mole. Sério, eu quero a minha Maria Mole. Ai, ai, ai. Açúcar nunca mais. Ai, ai, ai. Açúcar nunca mais. Já acabou. Está passado. Eu quero é o fim do açúcar refinado. Gente, por favor. Eu tô sendo atacada. Calma, Jéssica. Calma, minha filha. Pelos doces. Pelos pirulitos. Jéssica. Até por aquele docinho de abóbora que ninguém gosta. É, realmente aquele docinho é horrível. Mas calma, Jéssica. Isso aqui só são doces de Cosme e Damião. Nossa, pra que tudo isso, menina? Não é uma frescura, tá? Eu estou fazendo parte do manifesto Hashtag açúcar nunca mais. Eu tô me... Eu tô me sentindo super bem. Disposta. Com fôlego. Vocês deveriam tentar. Jéssica, você me deu uma ideia ótima. Eu vou fazer uma matéria sobre abstinência. Micro influencer adere modinha, mas não dá conta. Não é modinha, tá? Eu sou ativista, você respeita a minha luta. Ah, tá. Agora você virou a entendida de açúcar. Sim. Eu tô entendendo tudo sobre açúcar. Até vou te explicar, tá? Tem vários malefícios o açúcar refinado. Um deles é o quê? Envelhecimento precoce. Tá comendo muito pirulito, hein? Ô, Jéssica. E vai desde envelhecimento precoce até combustão espontânea, que é assim, a pessoa peida do nada. Será que eu tô comendo muito açúcar? Ah, eu sei que eu vou comer agora o meu iogurtinho de linhaça. É, mas só que minha filha, esse de linhaça, ele tem açúcar, tá? O que não tem é o que tá do ladinho dele. O natural? Isso. Aquele azedo? Aham. Não, aquilo é mais azedo que eu. Eu não quero nada, não. Não quero isso, não. Eu vou procurar uma coisa aqui pra tomar café da manhã sem açúcar. Ah, procurei. Ah, já sei. Sabe o que que eu vou tomar de café da manhã? Ah. Ketchup. Também tem açúcar. Gente, então a gente tá vivendo na fantástica pensão do chocolate, é isso? É, isso mesmo. Microativista anti-açúcar se revolta contra a própria luta. Essa tá ótima. Gente, você agora virou redatora daqueles Instagrams, páginas de fofoca, de caça-clic, é isso? Não, querida. Você tá falando com a fundadora e editora-chefe do Tribuna do Bochecho. O Jornal dos Serol e dos Arrebol. Pai, ela já deu três títulos pra esse jornal, gente. Até o fim do episódio vai ter mais nome que o Ferdinando. Gente, peraí. Jornal. Vocês vão entender. Jornal é coisa do passado, né? Jornal é cringe. Ainda mais que uma pessoa assim, né, que nem eu da geração Z. Você é geração Z. Menos, Jéssica. Mãe, você não ouse falar a minha idade aqui pro Brasil. O Madi tá decidido. Já tá decidido. A festa de Corme Damião foi cancelada enquanto eu não achar minha Maria Amor. Não, nada disso. Nada disso, minha filha. Você sempre não me ajuda. Eu vou te ajudar e a gente vai fazer essa festa. Apoiado, dona Jô. A gente vai expor a pessoa que teve coragem de roubar doce de criança. Mas quem será que poderia ser? Quem, gente? Quem? Quem? Quem, pô? Quem que ia roubar doce de criança, gente? Vocês estão negativas, sabe? Vocês estão com ódio no coração, rancorosas, raivosas. A pessoa não ia roubar de repente. Sumiu. Porque as coisas somem quando a energia tá negativa assim igual a de vocês. A energia tá negativa, né? Eu vou pegar essa energia que tá toda me possuindo, vou achar esse ladrão dos infernos e vou dar 50 tapa na cara. Não, você fica calma, tá? Porque a Jéssica tem razão. A gente não pode sair acusando assim aleatoriamente, entendeu? Porque isso tudo pode ser mal entendido, né filha? Entendeu? Olha a voz da razão aí, a voz da experiência. É por isso que temos que ouvir os mais velhos. Principalmente os muito mais velhos. Quer que eu fale a sua idade? Só um minutinho, tá? Deixa pra lá. Eu vou é chupar gelo, que com certeza não tem açúcar. Vê essa vozinha. Vaca! Vem botando gelo na gente. Gente, quem dessa casa pode ter roubado essas Maria Mole, gente? Comade, tu tem que perguntar quem nessa casa não seria capaz de roubar a Maria Mole. Tem razão, minha comade. Teve roubo, né? E se teve roubo, a gente tem que investigar. Eu acho em salvar o nosso Cosme Damião. Prender esse ladrão. Agora, se ele for gostoso, eu pego a minha Maria Mole e depois eu pego ele e pego o duro. Ótimo, é isso aí. A gente tem que montar uma equipe investigativa, gente. Isso. Aí, Dinda, se vocês descobrem quem é o ladrão da Maria Mole, eu tenho motivo pra eu colocar você e a Dona Jô na capa do meu jornal. Ai, não fala isso. Ai, que emoção. Ai, que emoção. Ai, eu gostei. O que é que é? Que eu vou recuperar minha Maria Mole e depois eu vou o quê? Eu vou sair na capa de jornal. Mas vem cá, vocês sabem investigar? Vocês já participaram de alguma investigação? Não, sem participar, eu nunca participei não, né? Mas nesse momento, na minha faculdade de psicologia, eu estou estudando sobre a linguagem corporal. E olha, é impossível pelo corpo não se descobrir uma pessoa que mente. A coisa que eu sei bem é o assunto é sobre investigação. Por causa de quê? Porque toda hora meu finado te dizer era o quê? Era investigado. Vamos falar sobre o uso do açúcar. Eu já estou há uma semana sem açúcar e eu estou me sentindo super bem. Gente, desculpa. Na verdade, está tremendo um pouco a câmera aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que voltar mais tarde. Meu Deus do céu. Eu tenho que parecer saudável. Tu está entendendo, grua? Gente, eu não posso parecer para os outros assim. Olha, realmente, vou falar uma coisa. Eu vou começar... Eu vou começar uma para poder me sentir um pouco... Gente, que nervoso. Pelo amor de Deus. Só uma. Eu prometo que é só uma para eu poder me sentir bem. Vai. Vai. Ô, Jéssica. Deixa eu te falar. Será que você viu Maria Mole? Cara, eu não ia comer. Eu estava só aqui matando a saudade do meu ex-namorado. Ah, olha só. Eu não quero saber do teu ex-namorado. Não quero saber do Adão. O negócio é o seguinte. Sumiram as Marias Moles da Terezinha e estava em uma embalagem parecida com essa aí. Gente, não vai levantar um falso testemunho dizendo que eu roubei isso. Ela vai me prender. Imagina, já foi para a prisão agora. Vai ser tipo uma prisão política. Isso não pode acontecer. Liberdade para a Jéssica. Ladra. Como é que você teve coragem de roubar doce de criança? Não fui eu. Foi o meu vício, cara. Eu sabia. Eu estava falando para você. Tu também é viciada. Pera aí, deixa eu te ajudar. Toma água. Toma uma água. Toma uma água. Sem noção, né? Jéssica, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Ser forte. Não deixa. Olha aqui. Olha aqui. Olha para cá. Olha para cá. Maria Mole. Não deixa ela te controlar. Você tem que controlar a Maria Mole. Vai. Eu estou ouvindo ela me chamar. Tu está muito brava mesmo, Jéssica. Eu estou achando melhor eu, infelizmente, ter que entregar isso tudo aqui para a Terezinha. Não, espera. Espera. Eu vou devolver tudo, tá? Só que ninguém pode saber que fui eu. Ah, tá. Aí você devolve e ninguém pode saber que é você. Vai sobrar para mim. Eu não. Prefiro ser X9. Espere. Deixa eu te falar uma coisa. É... Se você me ajudar com esse plano, de repente você pode se tornar o herói do episódio e pode, de repente, ser a capa do jornaleco de Carolzinha. Cara... Olha aí. Eu só vou aceitar porque eu sempre tive esse sonho medíocre de ser capa de jornaleco. Eu já consigo imaginar a notícia. Zélio, o caminhoneiro que salvou o Cosme e de quebra, Damião. Boa. Ai, que legal. A gente só precisa de um plano para poder devolver tudo isso. Já sei. O quê? Já sei. A gente pega a Maria Mole e vai colocando em cada saquinho. Aí, de repente, a gente... O milagre de Cosme e Damião. Ai, eu gostei dessa ideia de milagre. É perfeita. Vamos fazer o seguinte. Cuida aqui, tá? Dos flagrantes, que eu vou lá pegar os saquinhos. Beleza. Tá, com a minha. Tem uma vez. Tem uma vez. O que é velho? Porra! É essa, velho? Ai... Não briga comigo, não. Eu tava meses sem comer doce. Aí eu caí na tentação logo na Maria Mole da TT. Cara, a gente tá ferrado. Terezinha vai acabar com a gente. E a culpa é sua. Minha. Culpa sua. Tu que roubou a... O segundo meu. Não briga. Ai... Ai, meu Deus. Eu vou ficar hiperativo. Ai, da última vez que eu comi tanto doce assim, eu fiquei fazendo toda a coreografia do El Chan. E olha que eu era Carla Pérez. Olha aqui, eu também... Eu tô precisando resolver essa situação. E eu acho que... Dá uma risada aí no lado de falsidade. A gente precisa botar a culpa em outra pessoa. Vamos inventar uma história, cara. Como? Se as provas estão todas dentro de mim. Será que a gente vai fazer uma autópsia? Só um minutinho, rapaz. É... Tô passando por baixo da cordinha. Gente... Olha só um minutinho. É... Ninguém vai fazer autópsia em você, não. Autópsia... É... Pra gente importante. Com você não gastar nenhum bafômetro. Nossa, que grosso. Olha aqui, garoto. Deixa eu te falar uma coisa? Hã? Paulinho. Olha pra mim. Fala. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar a culpa numa pessoa que não... Uma pessoa que não é... A gente tem que botar a culpa numa pessoa que seja facilmente... É açúcar ou cocaína essa merda? Porra. A gente tem que botar a culpa numa pessoa que seja perdoada facilmente, cara. Uma pessoa boa, entendeu? Boa, valeu. Boa ideia. Que acusação é essa? Me chamar de Lázaro? De Maria Mole? Tá maluca? Aqui. Chegou agora, já tá com essa herena que você tá na janela. A vontade que eu tenho de ver se é que dentro da tua goela abaixo... Pegar uma por trás assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu não faço isso que vai dizer que é agressão. Eu acho que eu posso ajudar nisso aí, viu, Tereza? Eu sou vigia, né, dona Jo? E lá a gente trabalha com investigação. Ô, canalzinho, você por acaso tem alguma prova? Não tenho provas, mas tenho convicção. E desde quando convicção é motivo pra você acusar alguém? Dona Jo, você vai me desculpar, mas nos filmes os culpados são sempre quem a gente menos desconfia. Além do mais, eu tenho um informante anônimo, que nem adianta me perguntar, ó. Que é sigilo jornalístico. Dona Jo! Dona Jo! Já arrumei a comada da senhora, deixei a cama toda limpinha, fiz o imposto de renda, calculei assíduo, descalculou, 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 o que a senhora quer fazer? Chega, Zélio. Eu não te pedi nada. Não. Tá maluco? Você tá elétrico. Ei, elétrico? Por que isso, Dona Jo? Eu sempre fui assim, eu nasci assim. Para, garoto! Para, merda! É? Agora tudo faz sentido. A hiperatividade do Zélio deve ser excesso de açúcar. Eu retiro a minha acusação da Dona Jo e coloco no Zélio. O Zélio roubou as Marias Moles! Só que eu peço! Fui eu! Pra você o que, criatura? Fui eu que pintei o saco do Leão do Meia. Quê? É. Você? Fui eu. Essa é uma tradição milenar que passou pro meu tataravô. Meu tataravô começou a pintar o saco dele. Aí pintava e passou pro outro tataravô. Meu bisavô também pintava. Eu comecei a pintar o saco dele. Eu arizava, pintava, fazia massagem. E agora eu sou pintador de saco. É isso. É pra poder trair turista pro Meia. Ai, Zélio, eu tenho certeza que esse Leão do Meia aí não tem tanto tempo assim não, tá? E a Marias Moles? Fala da Marias Moles. Eu confesso. Eu confesso. Gente, dá tempo de chamar um pastor. Porque é muita entidade. Esse aqui é o reverendo. É o reverendo. O que é que tá vendo? É que de Cristo tem poder. No dia que aconteceu o roubo, eu tava lá, né? Eu falei pra vocês que eu fui só fazer um pips. Na verdade, eu fui dar um crocs. Eu fiquei com o celular muito tempo vendo um jogo e... Acabei ficando tempo demais dentro do banheiro. Talvez nada disso tivesse acontecido. Se eu tivesse saído antes, ninguém ia ter roubado a Maria Moles. Então, se vocês quiserem, vocês podem me acusar. Agora eu preciso ir no banheiro que essa conversa me dê um desarranjo aqui. Vai embora, mijão. Vai embora. Você não tinha uma marca? Tá bom. Já que ele saiu, eu vou vir pra cá. Eu vou falar um negócio. Se quiser, pode até me prender porque eu mereço. Eu vou confessar. Eu deixei ele tomando conta, descarregando o carro sozinho. Eu comi tudo quanto foi doces. Maria Vale, peru de velho, cocô de rato. Mas quem roubou foi a Jéssica. Eu falo mesmo. Agora que eu não tô entendendo mais nada. Ok, gente. Eu confesso. Fui eu que roubei. Na verdade, foi a minha abstinência. Eu tava já ouvindo vozes, eu tava delirando, eu tava tremendo. Mas eu ia devolver. Só que Zélio comeu tudo. Deus do meu pai, onde foi que eu errei na educação dessa criatura? Não tô entendendo. Foi Jéssica que roubou a Maria, mas foi Zélio que comeu? Mas eu já resolvi tudo. Eu liguei pro meu ex-namorado e ele tá mandando um carregamento de Maria Mole. E como é que você arrumou esse dinheiro, Jéssica? Ai, meu pai do céu, vai aprontar mais ainda. Não. Não. Eu, na verdade, eu arrumei um job no pet shop. E... Na verdade, eu só aceito esse job pra salvar as criancinhas, fazer uma caridade. E... Quê? Eu... Fara, gente. Você vai fazer o quê? Eu só vou ter que me vestir de pinche. Agora eu não posso nem dar 10 tapas na cara dela, por causa de quê? Porque tá fazendo a caridade, tá ajudando as crianças. Aí não tem como eu dar na cara dela. A minha filhinha fez uma coisa linda que eu não tô nem te reconhecendo, amor da minha vida. Ai, gente, nem eu tô me reconhecendo. Agora, eu tenho uma ideia. De repente, né, já que eu me redimi, eu poderia sair na capa do seu jornal. Tipo assim, vilã redimida. Ai, desculpa, Jéssica, mas eu já tenho o furo perfeito pra primeira capa do meu jornal. Exclusivo. Descoberto Pintor do Saco do Leão do Neyê. Sou eu, sou eu. Gente, só um minutinho, ó. Qual é a mensagem que esse programa tá querendo passar? Que o mal não compensa, mas que o bem também não compensa? Eu fazendo uma coisa ótima aqui nesse episódio e não mereço um final feliz? Vamos deixar a inveja de lado e vamos aceitar a ascensão dos outros. Jéssica, sonho que se sonha com os olhos abertos se torna realidade. Eu não sei se a frase é muito bem essa, mas eu quero dedicar a todo mundo que curte um saco do Leão do Neyê. Vai lá, dá uma alisada naquele saco que ele merece. Isso é pra vocês. Estender roupa, estender roupa, estender roupa, estender roupa, estender roupa, estender roupa. Ufa! E depois eu tenho que pendurar essa roupa toda. Cadê minha cumade que não tá aqui pra me ajudar? Cumade! Hã? Trouxe as tronchas de roupa pra tu lavar. Vai desacanar se você trouxe tudo isso aí. Tá brincando, né? Cumade! Só a Ferdinando e o marido dele gastam 15 figurinos por dia. Fora a Regineu, tem Bebeto, tem Sanderson. Deixa de ser cara de pau. Tentei eles nem tão no episódio hoje, hein? Ah, aqui ó. Vai ser boba que a minha, ó. Minha roupa é tudo pequenininha. Cumade, tudo pequenininha. Sabe o que acontece? Que eu tô lavando tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, porque não está me sobrando tempo para eu estudar. E qual foi o nosso combinado, hein? Uma semana você cuida da roupa. É. Na outra semana eu cuido eu? É. É. Então, por que que na sua semana nunca tem roupa? E na minha é essa a quantidade de roupa acumulada? Ah, porque... Por quê, Cumade? Por quê? Porque o que que acontece? Na minha semana eles usam roupa. E na sua semana eles botam pra lavar. E eu tô achando que você tá assim com um pouco de amnésia, anda esquecendo assim que a galera tá te dando roupa pra lavar, hein? Não, Cumade. Eu sou abusado demais, né? Não, sou muito. Cumade, você fica tranquila. Que a partir de agora eu vou botar esse pra lavar os paninhos de bunda 10. Vai botar? Você tem que fazer o seguinte, já que eles são tão folgados assim, você tem que bater de porta em porta pra recolher a roupa suja, que nem eu fazia. Ô, Cumade, olha pra mim. Tá olhando? Vê se eu tenho cara de trouxa. Olha pra mim. Eu tenho cara de trouxa? Vamos mudar de assunto. Vamos. Fica tranquila que eles vão lavar a roupa deles. Promete? Promete. Sabe qual é o teu problema, Cumade? O teu problema é que você tem coração de pudim. Você tem que ser que nem eu assim, ó. Botar marra. Entendi. Ai, deixa eu fechar a porta dessa água. Não pode estar aberta aqui. Realmente, eu tenho que ser burona, né? Eu tenho que ser burona. Ai, deixa eu fechar. Ai, deixa eu fechar. Cadê? É a minha roupa que eu botei pra lavar, mãe. Que roupa? Gente, eu preciso muito da minha lingerie da sorte. Mãe, eu preciso muito da minha lingerie da sorte, porque hoje à noite eu tenho um date. Peraí, você tá caputando as minhas mensagens? E precisa, Jéssica. É fácil adivinhar, né? Que aposto que hoje à noite você tem um date incrível com cara gato e rico. Gente, eu achei que a sua faculdade era de psicologia, mãe. Você tá jogando búzios? Que? No teu caso, não precisa búzio, não precisa macumba, não precisa pombagira. A gente adivinha. Aí depois tu vai descobrir que ele é feio, duro e 171. Exatamente. Pobre. Gente, só um minutinho. O Multishow não mandou um memorando pra vocês avisando? Avisando o quê? Eu não me importo com a opinião de vocês. Comadre. Graça. Graça, né, comadre? Pois é, então, minha filha. Se a sua roupa era tão urgente, por que você não botou ela pra lavar antes? Mas eu botei. Eu pedi pra Terezinha lavar a minha roupa semana passada. Oi? Aham. Terezinha, pode explicar isso? Jesus! Jesus, Quixinho! Perdão, meu pai. As criaturas não sabem o que elas dizem, comadre. E nem você. Agora, a partir de hoje, o que vai acontecer? Cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Graças a Deus desse mal eu não vou sofrer, minha filha. Porque tem homem assim, ó, querendo lavar minhas calcinhas. Sorte a sua. Bom, então tá resolvido. Vocês fazem uma listinha, colocam o nominho, né? Agora, cuidado com a minha máquina. Ela é cara, muito sensível, não pode botar muita roupa junto pra lavar ao mesmo tempo. Entenderam? Fica tranquila, que eu vou organizar tudo. Eu vou botar no papel. Como é que é que vai ser? Fica tranquila. Olha só... Eu vou botar que vai ser uma 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou a primeira, eu vou ser a primeira. Eu serei sempre a primeira. Já falei primeiro. Peraí, peraí. Antes de você, tem essa roupa todinha aqui, tá? Mas eu sou priority. Eu sou prioridade. É o quê? Tá gestante? É idosa? Vai porque é miúda. Não, exatamente. Eu sou pequena. Tipo assim, na escola, no jardim de infância, os menorzinhos vão na frente da fila. Entendi. É blá, 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 blá. Tetê, vamos passar ela na frente, por favor? Porque aí, ó, né? Tá? Alô, alô, alô! E aí, meu povo? Hoje é dia de lavar roupa suja, não é? É, e aí, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, e vocês? Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu não tô aqui pra tudo bem, né? Graças a Deus. Quer dizer assim, gatinho... Fofinho, você trouxe os seus uniformes pra lavar? Eu trouxe, e eu já vou começar me desculpando, dona Ju, que eu sei que é a sua vez, e eu esqueci de botar meus uniformes junto na pilha da semana passada, e aí acumulou tudo. O que aconteceu? Eu fiquei sem uniforme pra ir trabalhar hoje. Tô precisando de uma certa ujercinha pra poder lavar isso aí. Agora mesmo. Parou! Parou, tá? Olha aqui, temos uma fila a ser respeitada. Eu já tô na frente, ó. Aliás, eu tô trancafiada nesse estúdio aqui, tem nove anos, tá? Você acabou de chegar? Mãe, avisa pra ele. Parou a palhaça. Kevin, meu, Denise, eu que tô organizando a fila. Eu que tô vendo o quê? One, three, five... Eu que tô organizando, tá me entendendo? Não vou poder furar a fila. Que quem furar a fila vai tomar sete e tapa na cara. É, tenha um pouco de calma, porque o Kevinho, ele é vigia, entendeu? Ele trabalha o quê? Durante a noite. Como é que ele vai vigiar pelado? Ih, por mim pode ficar nusão. Gente, olha só, eu também não quero criar confusão. Se a Jéssica tá na frente, ela pode ir na frente. É, a única coisa que vai acontecer é que as pessoas que eu ia salvar usando esse uniforme, elas vão ter que esperar um pouquinho mais, só isso. Ah, coisinha mais linda. Ô, dele, coisinha linda, né? Não, comade. Não, tu vai poder passar na frente e lá... Jéssica, vamos deixar ele passar na frente, meu amor. Afinal de contas, ele precisa dessas roupas para salvar vidas. Tá, mas quem vai salvar a minha vida? O meu dente. Tu não tava focado no desapego? Que tu não tava ligando? Desapega, Jéssica. Eu, hein? Larga pra lá que eu sei da sorte. Kevin, me acompanha na lavanderia. Na lavanderia? Tá, mas a gente vai fazer o quê lá, Tetê? Eu vou te ensinar como é que a máquina de lavar funciona. Uhul! Telec, telec. Telec, telec. Telec, telec. Vem, me acompanha. Vai, acompanha ela, Kevin. Mas olha só. Cuidado com a máquina. Ela é nova, sensível, caríssima. 40 parcelas do meu carnê que eu só paguei duas, pelo amor de Deus. Vamos, gata-quira que eu tô na hora do botar a mão na... Mais coisa lá direitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Jéssica, Dona Maria Joana. Coisa maravilhosa, que saudade da senhora. Ah, eu também tava com saudade de você, mas pergunto-te eu, o que o traz aqui? Eu tava lá em casa hoje, aí eu tava pensando assim, aí, o que que tá faltando? Tem alguma coisa que tá rolando? Lembrei. Lembrei que hoje era dia de lavar roupa aqui na pensão. Daí pensei, gente, de repente eu passo lá e peço pra, sei lá, lavar umas pecinhas de roupa aqui na máquina de vocês. Posso? Poder, você pode. Só que você chegou no exato momento em que eu decretei que, a partir de agora, cada um vai lavar a sua própria roupa. Não, deixa eu só falar uma coisa. Você é muito cara de pau mesmo, né? Eu, cara de pau, Dona Maria? É cara de pau. Você não mora aqui, tá? E vem trazer a roupa pra lavar aqui. Você não ajuda numa conta lacraia. Ele diz que eu vou só um segundinho. Jéssica, você ajuda em alguma coisa? Meu amor, eu sou filha da proprietária, tá? Eu sou herdeira desse império. Ah, tá bom, tá bom. Você é herdeira do império. Agora saiba você que essa comendadora aqui, ela me tem como filho. A Dona Ju é praticamente uma mãe pra mim. É, eu adoro você realmente. Mas sabe o que que é? A partir de agora, cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Não tem problema, Dona Ju. São só umas pecinhas de roupa aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó. Não, tudo bem. Você vai botar o seu nomezinho lá na lista, tá? E quando chegar a sua vez, você lava esse pouquinho de roupa sua. Só essas pecinhas aqui e pronto. Isso. Entendeu? Só chegar a sua vez que tá tudo certo. É uma coisa pequena, gente. Imagina. Eu tô, né? É realmente o que eu tô precisando de lavar no momento. Oi. Isso aqui é roupa pra população inteira do Meia. Ô, Dona Ju, aqui são os dois filhos, né? Nossa, tinha esquecido disso. Oito, né? Oito era na terceira temporada, né? Aí foi aumentando um pouco. Depois acho que foi pra dez. Depois dez foi pra... Não, treze não. Porque o dez do terceiro não é meu. Assim, estamos trabalhando na base de quinze. Gente, deixou o Mr. Catro no chinelo, né? Pra trás, na poeira. Vamos falar do que interessa. Porque eu tô numa situação limite, entendeu? É que a Xerazade, ela tá... Xerazade? A Xerazade. O nome da mulher é Xerazade. A Xerazade. A Xerazade. Ela é a mãe das minhas trigêmeas, entendeu? A Xerlane, a Shekira, a Xeroline. Agora, olha só que loucura, gente. Olha só que pessoa que não tem o mínimo de paciência só porque eu tô devendo oito meses de pensão, ela falou que ia me botar em cana, entendeu? Ia me botar atrás das grades. Daí eu pensei, pô, vou passar lá na pensão, lavar a roupa dela, as das crianças, entendeu? Pra dar uma compensada no prejuízo. É só o canotinho, então acho que eu não entendi bem. Você trouxe a roupa da tua ex-mulher pra lavar aqui? Com problema, Jéssica. A minha vontade é gastar o meu direito de réu primária, tá? É isso? Réu? É isso, é isso. Réu primária. Réu primária, tá? E, porra, não é isso. Eu sou capaz de gastar o meu réu primário contigo. Você só viu? Olha aqui, cara. Se você encher o meu saco, eu vou gastar o meu direito de réu primária com você, hein? E, mãe, eu jamais vou te perdoar por você estragar o encontro da minha vida. Pelo amor de Deus, calma, Jéssica. É, dona Jo, pelo amor de Deus, eu não quero ver o sol nascer quadrado. Ai, meu pai, eu tenho mesmo coração de pudim, como diz a Terezinha. Tá bom, lacréia, você vai poder lavar a sua roupa toda. Mas, ó, tem uma fila. Primeiro é o Kevin com os uniformes dele, depois vem a Jéssica, que tem um date importantíssimo hoje à noite com cada gato e rico. Ah, sei que daqui a pouco a gente vai descobrir que é pobre e lascado. Ai, gente, vocês são muito invejosos, sabia? Ai, meu amor, meu gatinho é rico, milionário, inclusive. Ó, não para de me ligar aqui, ansioso. Desculpa, querida, que eu já tô um tempo em cena e até agora teu telefone não tocou. É porque tá no silencioso, deve ser lá, lacréia. Oh, oh, oh! Bom dia, bom dia, bom dia, dona Jo. Bom dia, Zélio. Vai me dizer que também veio lavar roupa aqui em casa. O que é isso, dona Jo? A senhora acha mesmo que ia botar a minha roupa dentro da tua máquina de lavar? O que é isso? É claro que não. Eu só tenho essa roupa aqui que eu tô vestindo, mas fica tranquilo que eu sou limpinho. O que é? Não. Parece até que vira um fantasma. Zélio, sabe o que é assim? Desculpa, é que essa sua roupa, ela... Valoriza meus bíceps. Não, Zélio, ela tá com cheiro de querosene. Não, é cheiro de churume mesmo. Ô, irmão, tu não lava essa roupa, não? É, claro que eu lavo, eu lavo quando eu tomo banho. Peraí, opa, peraí. Quer dizer que você toma banho com a roupa, seca a roupa no seu corpo e com ela você está? É isso mesmo? É claro, moleque. Eu tô treinando pra quando eu estiver no Big Brother Brasil. Alô, Boninho! Alô, Boninho! Boninho, tamo junto aí, hein? Tô te esperando. É, tudo bem, você vai lá pro Big Brother, vai dar tudo certo. Mas só que agora você tem que lavar essa roupa. Não, agora não. Agora não, por favor, porque eu tô com o meu problema muito pior. Ah, não, a Xerazade, ela só me botar em cana. Ele vai lavar agora sim, porque ele só tem essa roupa e ninguém tá aguentando. Tá bom, dona Jo, eu já entendi. Já que a senhora tá insistindo... Que isso, velho! Menino! Você quer baixar? Ele quer acabar com a audiência do programa? São nove anos trabalhando? Pelo amor de Deus, tampa isso, essa visão não. Pelo amor de Deus, Hélio, olha só. Eu vou lá dentro pegar um hobby pra você botar. Foi o hobby do Ferdinando, tá? E aí você lava a sua roupinha. Dá licença. Não, não é isso, dona Jo. Vem aqui, dona Jo. Para, Zé, para. Eu não acredito que a sorte bateu na porta dela. Ela ia me ver pelado. Todo mundo aí, ó. Todo mundo na plateia querendo me ver pelado. Tu já me viu. Cara, eu já trabalhei naqueles clubes. Tá ligado? Aí, ó. Tá vendo? É a voz do povo. Tu já me vê dançando. Clube das Mulheres. Vai me ver. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, a primeira pilha. Aí tu olha aqui pra mim, hein, ó. Tem que com uma máquina novinha você tá bem acabada, né? A Terezinha tinha me dito onde ligava isso, meu Deus. Onde que liga essa máquina? Quer vir? Quer vir? Quer vir, meu brodagem! Rapaz, tô precisando aí de um favor teu, cara. O bagulho é sério assim. Será que rola? Deu começar a lada as minhas roupas? É impossível! Que que é isso? Mas é uma questão de urgência. Não, 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 não. Não tem jeito lá, cara. Eu tô com todos os meus uniformes sujos. Sabe o seu Flores? Ah. O chefe lá da agência dividir. O que que tem seu Flores? Não, não tem jeito. O seu Flores, ele é tão chato. Ele é tão chato que quando a gente vai entrar, ele cheira o nosso sovaco pra ver se a gente tá fedendo antes de entrar no trabalho. O seu... Esse seu Flores, ele... Ele é assim, né? Ele trança com as duas mãos na parede, esse seu Flores, né? Olha, eu não sei, mas já que você falou nisso, tem uma coisa que é muito estranha. Você sabe que toda vez que eu vou entrar, eu percebo que ele me cheira mais do que os outros? Olha, rapaz, Eu não tô querendo saber onde dá a tua intimidade com o seu Flores, não. É... Dá licença. É que a minha questão era um pouco pior, entendeu? É porque eu tô correndo risco de ir em cana, rapaz. A mãe dos meus filhos, ela fala... É por causa de pensão, entendeu? Eu tô precisando muito usar essa máquina, quer ver essa pra mim? Não vai ter como, cara. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Trata entre nós dois. Se você deixar eu lavar a roupa antes, eu te dou um amendoim. Ah! Você é muito buchinho, mas você fala, fala e vem me oferecer um amendoim, você não tem vergonha na sua cara, não? Ah, eu tô duro, rapaz. Eu tô liso, é a única coisa que eu tenho. Ah, tá bom, lá, cara. Mas vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai fazer um acordo. Você pega só as suas coisas mais urgentes e pode pôr pra bater junto. Demorou as bases, vocês? É isso aqui que é das crianças. Deixa eu lavar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser coisa rápida, rapaz. Ó. Mas olha só, bota com cuidado, que a dona Jo falou mil coisas. Não, bota com cuidado, isso aqui é tranquilo. Se você insistiu, escorrega o negócio na tua mão do mesmo jeito. Você fica tranquilo, pode brincar, dormir. Ô, cara, tem muita roupa aí, cara. Bota de bagagem. Aqui cabe tudo. A dona Jo falou que essa máquina era sensível. Não faz isso. Aqui é tranquilo. Ó. Aqui dá e sobra. Entendeu? Com essa roupa que eu coloquei aqui. Olha isso, cara. Olha isso aí. Daqui a pouco você colocou muita coisa aí dentro. Não é nada, rapaz. Não faz aqui, amor. Foi. Tá suado. Suadão. Essa aqui, Jéssica, linda. Olha que cor maravilhosa. Mãe, isso aí é roupa de ginástica. Ah, meu pai. E essa aqui, ó. Essa daí, pinica. Pinica? Ah, amor. Ai, meu Deus. Aqui, esse shortinho, olha que fofo. Micro. Eu não uso roupas curtas. Sei. Ok, Jéssica, fica na sua, tá, meu amor? Porque até roupa de bebê periga ficar grande em você. Ô, mãe, eu não posso ir com essa roupa fedorenta mofada que tá no acervo do Molde Show, ó. Não, não. Desde a temporada passada. Nada disso, Jéssica. Eu lavei toda essa roupa. Ela está cheirosinha aqui, tá? Esse date, ele vai mudar a minha vida pra sempre, cara. Me ajuda. Meu Deus do céu, Jéssica. Eu tenho que sair com o Val Dixon. Val Dixon? É, é um... É o nome dele, ué. É nome de príncipe. Ai, meu Deus. Ai. Papai do céu. Jesus me acorde. Jéssica, será que foi minha máquina que explodiu? Eu acho que pelo nome do episódio, foi tua máquina sim. Ai, meu Deus. Fala isso, pelo amor de Deus. Ai, meu carne. Comadre! 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 Comadre a máquina. Ai, explodiu. Ai, meu Deus. Olha, comadre, não se faz uma máquina que não fazia antigamente, não. Que a máquina antigamente ia se trifugar. Que ela havia se trifugando. Ai, meu Deus do céu. Tinha secagem que era com a barata. É igual a garota novinha. As garotas novinhas hoje não aguentam um tranco, não pegam dor macho, não vê Jéssica. Chega, pelo amor de Deus. Eu botei uma coisa aqui, meu pai. Eu falei pro Kevinho que a máquina científica não podia botar... Ai, meu carneiro. Ai, minhas 40 parcelas. Eu só paguei duas, meu pai. Eu só paguei duas. Ai, meu Deus. Acabou que eu não falei minha fala, entendeu? O palco rodou e comeram meu texto. Ah, olha. Multishow. Vamos ver isso. Vamos resolver isso, cara. Olha isso. Olha a babuça. Vizei, cara. Eu vizei que ele tá certo. Falando que ia vir aqui. A roupa das minhas crianças. Pelo amor de Deus. Olha a confusão, Kevinho. Ninguém pode imaginar que eu enfiei essa roupa nessas máquinas. Você vai falar isso pra mim? A Dona Ju vai querer me matar? A Dona Ju aí, com essa máquina aí cheia de parcelamento, cheia de prestação, gente. Eu não sei. Olha só o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Você não vai falar pra ninguém que a gente fez esse trato. É isso. Eu não falo e você não fala. Exatamente. Que ideia maravilhosa, meu querido. Exatamente. Pra todo efeito, eu não estava aqui com você, tá bom? Tá, tá. É isso. Valeu. Não, mas peraí. Você vai me deixar aqui sozinho? Não, não. Sozinho, não. Você está com Deus. E quem está com Deus nunca está só. Isso não fez um show. Valeu, irmão. Até mais. A Dona Ju vai me matar, cara. Kevinho, Kevinho. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com a minha máquina? Ah, eu não sei, Dona Ju. Eu botei as coisas tudo certinho, do jeito que a senhora falou aí dentro, e aconteceu isso. Aconteceu isso? Do nada. Que é boa do nada. Do nada. Como assim? Do nada, do nada? É, gente. Do nada, do nada, do nadinha. A Dona Ju, eu tive tanto cuidado. Eu mal apertei esse botão direito aí e explodiu. Atenção, chegou a achar tudo, hein? Ai. Que isso, meu Deus do céu. Meu Deus, que absurdo. Que bagunça é essa, rapaz? O que você fez com a máquina do Dona Ju? Quietinho. Quietinho. Que, olha, sinto muito, mas não vai dar pra lavar roupa nenhuma aqui dos seus filhos, tá? Ah, não. Não fala uma coisa dessa, Dona. Me segura, eu tô mal. Não, não, gente. Eu fico pensando nas minhas trigêmeas. Eu fico pensando em toda a minha situação pior. Eu fico pensando em Dona Ju, tadinha. Qual que é essa máquina? Essa máquina é tão frágil, tão parcelada, gente. É, tão cara de pau. Oi? Não, nada. Dona Ju, essa máquina não é nova? Será que ela não tá na garantia? E desde quando o produto de segunda mão tem garantia? Ô, meu Deus do céu, é segunda mão e ainda é parcelado? Vai que cola tá lascado mesmo. E aí? Ô, parou. Não existe problema nessa vida que a gente não resolve esse problema. Eu já tenho a solução. Quer vir? Chega aí. Claro. O que eu posso fazer pra ajudar? Tá bom. Tira a roupa. Tira a roupa? Tira a roupa. Tira a roupa. Fica pelado. Dona Ju. A minha comadre precisa de levantar o astral dela no vinho do coração da minha comadre. Tá dilacerado. Dilacerado. Serve. Dona Ju! A que hora? Minha roupinha? Kevinho? Kevinho? Por acaso essa chupeta é sua? Não, né, Dona Ju? Desde quando tem o cara de quem chupa chupeta? Ah, queria até uma coisa que... Eu não vou nem responder essa pergunta. Eu vou passar, tá? Sabe o que que é? É porque... Gente... Essa chupeta pode ser a causa do indício lá da minha máquina, entendeu? Essa chupeta? Ah... Aaaaaah! Aaaaaah! Kumadi! Aaaaaah! O que que foi? Kumadi, deu tudo errado, Kumadi! Como assim? Aaaaaah! Kumadi, eu cheguei lá pra falar com o seu Pipa. Ai, Kumadi, o seu Pipa foi empinando. Foi empinando. Foi ficando duro. Ele ficou emocionado só de olhar pra mim. Kumadi, quando eu vi, ele caiu todo durinho. Jesus! Seu Pipa agora que foi pro conserto. Tive que levar seu Pipa pro UPA. Tadinho do seu Pipa. Ai, Kevin. Ai, teus uniformes tão calm, hein? Do jeito, lavadinho, na moral, tudo no varal. Do jeito que tem que ser, fechamento, hein? Como assim? Você lavou a roupa do Kevinho? Eu sempre desconfiei que tu gostava das duas coisas. Ah, Terezão, o que que é isso, pô? Eu só tava o quê? Lavando a roupa do meu fechamento, Kevinho, entendeu? Meu parceiragem. Isso não tem mais... Querido? O que que a chupeta do Lacrainha tá fazendo aqui? Essa chupeta aqui é do Lacrainha? Lacrainha é o meu filhinho mais novo. Não, mais lindeza de a criança. E o que que a chupeta da sua lindeza estava fazendo dentro da minha máquina de lavar? O que que a chupeta tava fazendo na máquina de lavar? Dona Jo, os desígnios de Deus não têm explicação. Lacrainha, rapidinho, eu quero saber, cadê minha roupa lavada? Como é que é? Ó, quer dizer que Lacrainha agora, além de lavar a roupa de Kevin, tá lavando, esfregando os fundilhos de Jéssica? Não, olha, olha só, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa pressão, eu vou confessar, entendeu? A Jéssica tava me chantageando. Por que vocês me chantagearam? Fala, fala aí, Kevin, conta. Ah, não me mete no meio dessa, não, Jéssica. Ô, Lacrainha, fala você, vai. Não bota Kevin na confusão, porque Kevin é gostoso. É gostoso. Gente, olha só, eu vou falar a verdade. Dona Jo, desculpa. A culpa é minha, eu que deixei o Lacrainha botar as coisas dele dentro da máquina, eu queria ajudar e acabei estragando tudo. É mentira, tem perna curta, né? Não é legal mentir, não. E você, dona Jéssica, como assim não chegou pra mim pra contar? Que golpe baixo, hein, garota? Como que eu vou dar golpe alto com essa altura que eu tenho, mãe? Dona Jo, Dona Jo, consegui montar a máquina de lavar. Quer dizer então que a máquina está boa? Aí é outra história, né? Eu falei que ia conseguir montar esse tipo de máquina, eu não consigo consertar. Não, 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 não. Com uma de que eu fosse tu, eu dava o cartigo pra Nacaia e peçazinha aqui que tu diz que é tua filha. É o que eu vou fazer agora. Vou decretar a punição deles e sabe qual vai ser? Não. Vocês vão ter que lavar a mão e a roupa de todo mundo aqui na pensão. Não, 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 não. Isso não é justo, cara. Eu vou sair com o Van Dixon. O que é isso, gente? Van Dixon do cachorro-quete? Ih, já comi muita linguiça dele. Bom dia, Bebeto. E aí, dormiu bem? Bom dia, dona Ju, bom dia. Dormi bem, 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 bem. Não dormi não, dona Ju, mas eu tenho esperança que essa noite vai ser bem melhor. Já vi que tem dedo da minha comadre nisso, né? Vou falar um negócio pra senhora, hein? O momento do dia que me deixa mais feliz, sabe qual é? Quando a Tetê entra por essa porta feliz e radiante com aquela alegria gostosa, dona Ju. Ai, meu Deus do céu! Que inferno! Que inferno! Calma! Tetê, o que que aconteceu? Comadre, eu tô de mau humor. Cadique, eu não preguei o olho essa noite. Foi por minha causa, foi, Tetê? Não! O cano do meu quarto estourou. É o quê? É isso mesmo, comadre. Eu só não vou dizer que parecia Titanic porque Jack não tava lá pra me dar uma cara trancada. Peraí, peraí, só um instante, Tetê. Você tá brincando, né? Comadre, eu não tô brincando, não. Eu, quando olhei assim pra cima, já tava vazando. Tava devagarinho. Ele vem vindo, ele vem vindo, ele vem vindo e vem vindo. Comadre, minha cama ficou igual quando eu vejo um homem gostoso. Molhadinho. Tetê, se o homem gostoso era eu, era? Fala pra mim, fala. Não! Fala pra mim, minha polentinha cremosa com recheio de carne moída. Para, não foi você. E hoje eu não tô boa pra receber elogio. Sai! Ô, 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 dona Ju. Fala. Será que os canos da pensão não tão muito velho, não? Não, não tá, não. A gente acabou de fazer uma reforma e mudou tudo. Né, Tetê? É. Você mandou, não mandou? Consertar? É, é, é. Eu tinha que mandar? Peraí, Tetê. Olha só, o que a gente falou quando você foi fazer a reforma? Que a encanação era a coisa mais importante pra consertar. Comade, você falou que era pra arrumar a pensão pra deixar linda, não falou? Sim. Então, é a mesma coisa. Quando a gente quer ficar bonita, a gente maquia a cara ou o estômago? Não tô acreditando, Tetê. Você não cumpriu o trato que você fez comigo. Não tô crendo nisso, eu vou lá ver. O que é que você fez? O que é que tá acontecendo? Ô, Tetê. Vem cá, tu podia deixar eu dar uma olhada nesse vazamento aí. De repente eu posso consertar pra você, né, Tetê? Ah, tu faria isso sem me pedir nada em troca? Sem pedir nada em troca, Tetê? Eu tava achando que eu ia passar uma noite contigo no quarto. Você até é maluco. Por quê? É. Eu sou gente de, ó, conchinha, agarradinha. Você quiser olhar pro quarto, dar uma catrancada, me passar uma mão, pegar meu negócio, você vai. Agora dormir de conchinha comigo, só tizinho. Olha aqui, Tetê. Aquilo lá está um caos. Tetê, você vai ter que dar um jeito nisso. Mas calma. Bebeto falou agora na minha cara que iria consertar. Não falou, Bebeto? Falei, falei. Falei, falei. Você vai consertar aquilo tudo lá? O quê? O quê? Não, você, Bebeto, você falou agora na minha cara que é com tu. Falou, Bebeto? Você falou? Eu falei, eu falei, eu falei. Falou. Falou, falou que é conchinha. Falei, eu falei, eu falei. Fala, tá vendo quem falou? Não deixei nervoso, não. Mas aí falou. Aqui, que tu for lá consertar, eu deixo tu vir aqui, ó. Dá-lhe uma catrancada. Dois minutos aqui de conchinha. Dois minutos? Só uma rabiscadinha, Tetê? Só uma rabiscada. Hum, Tetê, assim, sem parar, diretão, assim, é? Não, assim, só tu chega, dá-lhe uma catrancada, vem aqui, dá-lhe uma pochada assim, ó, e sai voado. Então, eu vou tirar meu pijaminha e já vou resolver, tá bom? Deixa eu só pegar isso aqui. Isso, pelo amor de Deus, resolve. Chama ela, que ela... Gente... Ai, Ferdinando, lindo. Ai, minha entrada foi animada, mas eu tô arrasada. Achei. Sonhei que eu tava tomando champanhe e que eu era a cara da Bruna Marquezine. Ai, eu acordei e vi que eu era eu mesmo. Mas não entendi. Ficou arrasada por quê? Porque ela é milionária, né? E eu tomo sidra no copo de requeijão. No corredor da vaipola, gente, a vida é muito injusta. Injusta mesmo, não é não, viado? É muito injusta. Por quê? A infiltração tinha que ter dado no seu quarto, então no meu. Ai, que... Que isso? A sua inveja formou uma poça aqui, pelo enquanto. Ferdinando, dá um desconto, vai. Dá um desconto, porque a obra aqui da pensão parece que não deu muito certo. Tem um vazamento no quarto dela e, segundo ela, ela não tem onde dormir. Ah, tá rindo? Ri mesmo, viado, mas ri mesmo. Porque quem tinha que estar lá dentro consertando era você que é velador. Eu quero que você me chame de Messier Concierge. Ih, acho que eu entrei no quarto errado. Tava procurando o quarto de Jabulone. E aí, gostou, Tereza, da minha decoração temática? Vai ir pra minha segunda lua de mel com Alejandro. Eu vou dizer pra tu que eu tava numa alegria danada achando que vocês iam viajar e ficar sozinha aqui. Achou que fosse ficar sem olhar pra minha cara por um bom tempo, né? Aham! Eu também achei que não fosse olhar mais pra sua cara. Eu tenho medo de virar pedra, Medusa. Ah, vou dizer... Mas eu tô... Mas deixa eu te explicar que eu tô descapitalizada. E, na verdade, eu pensei o seguinte. Ah! Se as gays não podem ir até o Havaí, o Havaí vem até as gays, entendeu? Ah, entendi. Ah, vou dizer pra tu que eu achei bonito. Tá bom, tá colorido, tá direitinho. Tá bom, gostei, não achei ruim não, viado. O que é isso? Que audácia é essa na minha cara? Não, sai... Levanta voo, Nave Mãe. Sai daí, vem. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou dormir aqui porque meu quarto alagou. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é meu ninho de amor com o Alejandro. Não cabe um terceiro elemento. Eu, Efesina, achei que você fosse mais moderna, mais evoluída. Amor, lugar de carranca é lá na entrada, tá? Vaza daqui. Eu vou ficar aqui porque eu que pago as contas. Eu que sustento vocês. Cuidado com essa cama não quebrar, viado. Você tá balançativo aí. Agora vem aqui apagando as contas, lalalalala, jogando na minha cara. Peguei o ferro, passei, tô passada. A gente podia fazer novela. Dona Teresa dos Maridos. Tereza, para com isso, com essas suas ideias toscas. Você sabe que eu tenho alergia que já tô cheio de sapeca iaia, só de imaginar encostar em você. Ferdinanda, vou te falar uma coisa, mas não fica chateada. Eu acho que essa decoração tem muita flow. Tá parecendo mais um velório do que um quarto de catranco. Gente, ela não tem sabor a fé nenhum. Deixa eu te explicar, Anabelle. É o seguinte. O sonho do Alejandro é ir pro Havaí, entendeu? Então, por isso que eu fiz essa decoração aqui temática. E eu não ia perder a oportunidade também de botar a minha bela saia e dançar pra ele, entendeu? Agora você, Veto, não tem dinheiro pra ir daquê, Anibangu. Não tem uma papela pra ir daquê. Você acha que eu vou sair daqui, vou perder você pagando esse mico? Coutinho louco, você sabe dessa dança? Das havaianas? É. Pode que eu sei. Bota aí, Jó. A récula, a régua來了 pra lá. Está dando certo. Olhotos, se dá pra lá. Tchau, hein? Qual é a récula aí, ó. Mas peraí… Eu tô te olhando aqui. Você foi uma das dançarinas do El Tchano, não foi? Fui. Quem que você é? Eu usava o nome artístico Fica Quietinha, de Carla Pérez. Gente, eu olhei e sabia que era você, você acredita? Eu sabia, mas não fala pra ninguém, não é quando o pessoal me conhece, entendeu? Não, é muito assédio, né? Muito assédio, era eu, Sheila. Gente, eu reconheci você de... Chegou quem não foi convidada. Ai, meu Deus, veio a filha de Matusalém, você tá sabendo, né? A que deva desonra, aqui dentro da minha suíte. Suíte não, meu bem, isso aqui é um quartinho. Pra ter suíte tem que ter banheiro junto, tá, meu bem? Ai, botei aqui. A sua inveja tava voando, guardei aqui pra viagem, tá? Pra quando você quiser levar. Muito exótico o seu cativeiro, né? Cativeiro não, meu amor. Isso aqui é meu ninho de amor com Alejandro, respeito, tá? Seu não, amor, nosso, ninho de amor, nosso. Ai, gente, são duas malucas aqui que eu tenho que administrar. Olha, bom, bom, bom não é, mas serve. Ô, dona ranço, causadora da discórdia, deixa eu te explicar uma coisa. O que que você falou serve? Como assim serve? Querido, deu vazamento no quarto da Jéssica. Como eu paguei pra um cedagem, dona Jojo mandou me instalar aqui. Gente, como assim? O que que aconteceu com a dona Jo? Ela deve ter bebido gin com tarja preta, não é possível. Não, ela só pode ter bebido água da privada com a xicrinha aqui, ó. Três bolas, igual. Com a xicrinha de porcelana. Eu dormi com o Jabulani, o marido de Jabulani, tudo bem. Porque eu já conheço há oito anos, tem uma intimidade, eu já beijei na boca. Agora, contigo, contigo não tem cabimento. Eu vou lá, eu vou lá falar com a minha comadre. Eu vou lá, Tereza. Eu vou. Resolve isso agora. Eu vou resolver. Tá se sentindo traidinha, é? Tá se sentindo com uma apunhalada pelas costas, meu bem. Tudo bem. Pode ficar dormindo em qualquer cantinho aí, tá? Porque a cama é minha. Aqui tá o kit da dona Peito Holanda. Se a senhora quiser dar uma olhada sem compromisso, fica à vontade. Nós temos várias coisas. Então, a novidade, um soutien auto-secante. Soutien. É, pra assistir o bolinho da chula. E, ó, se a senhora tiver dura, a senhora pode comprar pra pagar em 12 vezes que a gente tem 2% de juros mais altos no nosso cartão. Que cartão, mano? Só se for cartão vermelho, pra você parar de falar merda, né, mano? Mas nós aceitamos todas as coisas. Aceita Pix, vale gás, vale combustível, vale leite. É, isso aí. Papel higiênico usado, auxílio emergencial, sacola de mercado que ninguém quer. Nós estamos aceitando qualquer coisa, porque tá ligada, né, tia? O Brasil tá zoado. Porra, bota zoado nisso, né? Mas vocês já ajudaram bastante. Agora só falta o Bebeto resolver o que ele tem que resolver, né? Pois é. Opa, peraí. E mensagem da Terezinha. Comédio, corre aqui, comédio. Seu quarto tá todo alagado. Jesus me abana, meu quarto tá todo alagado. Faz o seguinte, tia, fica com esse kit aqui. Eu quero, eu quero um kit desse. E nós vamos pegar outro pra ela. Filmeza? Vocês vão me ajudar muito. Maravilha. Obrigada. Nós é da hora, né, tia? Nós é muito legal, né, tia? Eu vou na horta, tá? Eu vou passar pela minha horta, gente. Porra, Bebeto, aonde você se enfiou? Dona Jo, eu tava pegando minhas ferramentas, Dona Jo. Olha só, Dona Jo, eu queria falar um negócio pra senhora. Tô indo lá no quarto da minha polentinha cremosa pra consertar o quarto dela. Eu acho que hoje a minha conchinha vai sair, Dona Jo. Eu vou dizer uma coisa pra você, Bebeto. Esquece o quarto da Terezinha e esquece a conchinha porque eu também estou vazando. Será que é uma fralda emprestada, Dona Jo? É porque eu também tô com vazamento, não é isso? Bebeto. Bebeto, esquece o quarto da... Bebeto, esquece o quarto da Terezinha. Esquece a conchinha porque eu também tô com... Desculpa. Bebeto. Imaginando o vazamento, gente. Bebeto, esquece o quarto da Terezinha. Esquece a conchinha porque eu também tô com vazamento. A senhora quer uma fralda emprestada? Bebeto! É meu quarto que tá com vazamento. O quarto da senhora também tá com vazamento, Dona Jo. Sim, o quarto da Jéssica também. A casa inteira. Dona Jo, eu vou falar uma coisa, olha só. A sorte quando chega, ela bate na porta. Agora, o azar quando chega, chega derrubando tudo, Dona Jo. Pelo amor de Deus, menos filosofia e mais ação. Vai também. Então eu tô indo agora, Dona Jo. Vai. Dona Jo, eu tô precisando conversar com a senhora. Eu tô magoada. Agora não vai dar não, que eu tô muito apressada, Ferdinando. Que isso, gente? Dona Jo me tratando dessa maneira. Ela tá praticamente a Raquel maltratando a Ruth. Não dá, não dá, não aguento mais, gente. Toda hora é a mesma coisa, não dá pra dormir nessa casa. É gritaria, é barulho de obra, é... A gente se acordou, Kev, me desculpa. Ai, cara, sei lá, o que eu posso fazer pra me desculpar? De repente eu faço assim um cafuné em você no meu colinho, que é... Ah, Ferdinando. Ah, vai fazer a hétero ofendida agora. Não, claro que não. Aliás, eu até gostei bastante dessa ideia do cafuné, sabia? Pô, eu tô estressadasso, tudo que eu precisava agora era deitar num colinho, ganhar um cafunézinho maroto, que quem sabe assim eu não consigo tirar um cochilinho e dormir neném. Viado! Eu dei match no boy da temporada! Eu não acredito, viado! Vai, me chama de Shakira, me chama de Shakira, vai. Você tá vendo como é que é, né? Você dá uma mãozinha, ele já quer o bracinho, a perninha. Se comporta, ai, 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 Ferdinando. Você é casado com o Alejandro, rapaz? Se comporta, eu vou contar pra ele. E ele te arrebenta, tá? Porque Alejandro é sinistro, ele faz capoeira. Tá bom? E você para de me seduzir, hein, seu louco. Porque você é um louco, cara, louco! Eu não tô te seduzindo, eu só deixei você fazer um cafunézinho em mim. Cara, o que pode evoluir pra uma massagem tântrica assim? Vem cá, Nando. Vem aqui, Nando Rodrigues. Que maneiro. Vem cá, vai preencher o palco. Preenche. Para de querer fazer essa brincadeira. Cara, não é brincadeira, não. A vida prega cada peça na gente, né? Como a gente tá uma dupla boa, cara. A gente parece, sei lá, Sandy Júnior. A gente parece Batman e Robin, os três mosqueteiros. Isso que é dupla. Mano, só que agora não adianta nada, entendeu? O Zé Ruela do Bebeto tá consertando todos os vazamentos. Nós não vamos poder mais desovar nossos kits, mano. A não ser que tenha, de repente, alguns outros novos vazamentos, né? Mano, você é um gênio. O que foi? Você só tá tendo ideia boa, mano. Eu? É. O que foi? Porque é o seguinte, mano. Se os vazamentos deu problema, já deu problema em quatro vazamentos. Se nós causarmos mais um problema em outro vazamento, nós conseguimos vender os kits, mano. Não, mas peraí. Você tá querendo sugerir fazer vazamentos de propósito criminalmente? Não, você que teve a ideia. Meu, desculpa, eu não quis ter essa ideia. Eu não sou um fora da lei, cara. Eu tô mais pra super-herói. Vocês podem ficar sossegadas, que agora tem acomodações nos bangalôs, na pensão da ioiô. Olha, que eu não tivesse que essa boia aqui, eu ia chegar aí, ó, dar direto dentro da tapa na tua cara. Não me segura, que quem vai dar tapa nela sou eu. Comadre, agora eu vou falar um negócio contigo. Comadre, não sei como é que tu ter recoragem de tirar eu e Ferdinando do quarto de Ferdinando e botar paela. Como é que é? Não me segura, não me segura. Como é que você teve o tupete de inventar uma coisa dessa? É que vocês gritam tanto, vocês falam tão alto, Josinha, que eu juro que eu me confundi. Ei, não tem problema não, linda. Eu vou falar baixinho agora contigo. Se eu esticar assim, eu pego, se eu der um calavanco, que eu vou direto na tua cara. O que é isso, Terezinha? Olha só. Vamos botar uma perda nesse assunto, vamos ter um pouco de sobriedade, maturidade aqui. A violência não vai levar você a lugar nenhum. Pra que tanta violência? Eu vou falar um negócio contigo baixinho. Eu tô precisando botar minha raiva pra fora. Que eu não der na cara dela, eu dou na tua. Que tu não der na cara dela? Não, ninguém vai dar na cara de ninguém. Dona Yolanda, porta da rua é serventia da casa. Vai buscar um lugarzinho pra você ficar lá debaixo do viaduto Castro Alves. Olha aí, quer saber? Eu vou mesmo, que essa casa pinga demais, chove mais aqui do que viaduto, pinga em mim, pelo amor de Deus. Vai, doente veio. Vai, doente veio. Vai, doente veio. Tormento. Primeiramente, com licença, segundamente, eu podia estar roubando, matando ou dormindo com a tua mina, mas não, estou aqui oferecendo meus corres, vendendo os melhores panos de chão pra limpar qualquer treta, qualquer vazamento aí das quebradas. Quem vai? Vou querer todos, todos eles, porque com vazamento que tá aqui em casa, isso aí é pouco. Ai, tia, eu não tô torcendo pra vazar mais nada, não, mas eu queria dizer o seguinte, tô aceitando o Pix. Vocês já me ajudaram muito, viu? Você e o Zélio. Olha só, eu prometo pra senhora que eu vou meter isso tudo aí lá dentro. Oi? A hora que a senhora quiser, eu vou passar ali o pano. Não, só tava querendo ajudar. Pode deixar, eu vou lá dentro, vou pegar os parados. Gente, eu tô arrasado. Eu tava mudando todo o conceito da história, entendeu? Mudei toda a decoração do Havaí pra Veneza pra aproveitar essa coisa da chuva, entendeu? Aí agora o Leandro não vem mais. Ferdinando, desculpa, eu sei que a Yolanda tentou dar um golpe em você dizendo que eu tinha alugado seu quarto pra ela. Desculpa é ótima, né? Por que você não me paga meu salário atrasado? Ferdinando, eu vou te respeitar. Que tu quer o seu salário atrasado? Eu vou atrasar. Pessoal! Pessoal, olha só, deixa eu falar com vocês. Tem notícias horríveis, hein? Notícias horríveis. Um caninho ou outro, eu conserto. Agora, vazamento geral, tem que chamar um profissional da área. E por que tu não falou isso antes? Que isso, Tetê? Pô, eu tava tentando te agradar, Tetê. Será que pelo meu esforço eu não mereço uma conchinha especial? Merece duas conchadas assim, ó, pá, no meio da tua cara. Mano, a Terezinha hoje só vai ficar feliz se ela colar o brinco de alguém, mano. Então tu vem aqui que eu vou dar conchada em você. Não, não, eu só tô aceitando o Pix. E agora, Tetê? O que a gente vai fazer? Dona Jo, fica tranquila que eu já pensei numa pessoa aqui que pode te ajudar. Quem? Euzinha. Você? Valeu, piadão. Mas o bagulho é sério, mano. Eu tô falando sério, Sô, Anderson. Eu só namorei bombeiro, pedreiro, encanador. Meu amor, quando eu era criança, eu andava por aqueles canais de águas pluviais com os meninos. Eu explorava aquelas galerias todas. Meu amor, entendo tudo de cano. Marcelo Médici não tá se aguentando. Ah, ninguém melhor que você pra eu entender de cano, né? Porque dar cano nos outros é contigo. Entrar pelo cano é contigo. E se encanar com as besteiras é contigo também. Gente, mas por que vocês pensam assim tão mal ao meu respeito? É porque eu dou motivo? Aham. Ó, Ferdinando. Olha pra mim, Ferdinando. Eu acredito em você. Se você quiser, você pode usar minhas ferramentas emprestadas. Grata, Bebetinho, grata. Ah, mas eu já tenho a minha fita da rosca. Aí eu vou lá, deixar a rosca bem apertadinha. Usa bastante fita, então, hein? Pode deixar. Agora aqui, gente, me desejam sorte. Sorte, Fê. Vai, viado, vai. Vai, se joga. Tá aí, mano. Gostei, hein? Ferdinando bateu no peito e assumiu o B.O. Ao contrário de outros, né? Que isso, Tete? Eu, hein? Me perdoa, por favor. Deixa que o Ferdinando resolve isso. Afinal, ele é que é zelador. Amor, amor. Ferdinando não é zelador, ele é concierge. Gente, gente. A caixa d'água estourou e eu não sei nadar. Salve-se quem puder. Ai, 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 ai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande Dona Jô. Jessiquete. Minha ex-namorada preferida. Ai, ai, lacraia. Que lacraia, mãe. É tranqueira. Importa não. Me conta aí, meu amor. Como é que vai sua vida de pagodeiro? Não tá fazendo turnê com Péricles? Ô, Dona Jô, nem me fala um negócio desse. Dona Jô, a senhora toca nesse assunto. Eu fico como? Eu fico... A senhora acredita que depois de um ano de turnê com o Péricles eu me dei mal? Não, não, é sério. Ele me chamou pra conversar no camarim falando que o pessoal lá da banda tava um pouco chateado por causa das piadinhas sem graça que eu andei fazendo, entendeu? Ai, não acredito, lacraia. Eu não acredito que a pessoa foi demitida por conta de piadinha sem graça. Peraí, eu não falei que fui demitido. Mas fui. É que eu ia falar isso depois. Você falou antes, aí cortou minha fala. Ah, fala sério, lacraia. Que tipo de piada que você fez pra ser demitido? Não, piada nenhuma. Eu achei que o Péricles chegou pra mim e falou assim, sabe o que, lacraia? Pô, meu parceiro aqui, você anda fazendo assim umas piadas pesadas demais? Aí eu falei, pô, Péricles, você falando pra mim piada pesada, né? É que é mais forte que eu. Eu não aguentei, eu não aguentei, gente. Eu fiquei com emprego, mas não perdeu a piada. Francamente, né? Nessa altura do campeonato, gordofobia. Tem piadas que magoam, lacraia, tá bom? Dona Ju. Magoam? Só um minutinho aqui que tem. Espera aí, gente. Espera só um minuto que tá aparecendo aqui. Magoam, entendeu? Peraí, quem tá magoado sou eu, entendeu? Eu que perdi o emprego, eu tô magoado até agora. Olha, vou falar uma coisa pra você. Você é tosco. Você, você deveria ser cancelado, deletado assim, jogado num bueiro. Calma, calma. Pelo amor de Deus, gente, sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Só que a rústula, a craia, já tá queimada, carbonizada, incinerada, meu amor, há muitos anos. Não, nem me fala isso, nem me fala isso, porque imagina a minha situação, gente, perder o emprego, ainda mais eu, cheio de filho pra criar. Gente, eu tinha até esquecido dessa sub-trauma que ninguém do Brasil lembra. Terceira temporada. Quanto tempo, hein? Pois é, pois é, pois é. E aí, quantos filhos tu tá mesmo, hein? Na terceira temporada eram oito, né? Tem o Watson e o Jetson, que já estão na faculdade, tem as trigêmeas, que é a Xerania, a Shekira e a Xerolaine, que estão prestando ENEM, e tem o Mozart, o Carlos Eduardo e o Brookfield, que era a caçua, mas deixou de ser que com o passar do tempo eu já saí picotando, né? E sabe como é que é a fertilidade daqui, Jô? É uma loucura, né? Aham, gente, é, Lacraia, ele é o Mr. Catra do Multishow. Obrigado, Té, tá aqui do show. Pois é, né? Os filhos crescem muito rápido. Depende, por exemplo, a sua filha tem o mesmo tamanho desde os 11 anos e eu não cresci, né? Ai, tá muito engraçadinho, né, Lacraia? Por que você não vira comediante? Você virou e quando é isso é que eu tenho ideia. Repete, é... Ideia, gente! Eu acabei de ter uma ideia, Jessiquette, meu amor! É óbvio, já que eu não dei certo no mundo do samba, por que eu não vira um comediante? Dá pra viver disso? Não dá. Claro que dá! Não dá. Dona Jô, stand-up é a produção do futuro! Futuro do pretérito, né, Lacraia? Isso, sim. É um bar, assim, ó. Aqui pelo menos mesmo, pela região, ali embaixo desse anelinho novo, ali perto do buraco do padre, ali no jacaré. O negócio é bom. O negócio é bom, assim. Inclusive, a gente podia ir lá. Aí a gente, porra, sentava, tomava uma cervejinha, clima romântico, eu te fazia rir um pouco. O que é isso, gente? Tá fazendo rir aqui, jovem, pra lá, pra fazer o quê? Por quê? Eu, hein? Tô rindo na tua cara aqui, ao vivo. Na tua cara. Toma aqui um cafezinho, Lacraia. Ô, dona Jô, até que enfim, porque assim, pelo menos um cafezinho, né, quer dizer que eu sou bem servido nessa pensão. Liga pra ela, não. Ela tá assim, deixa eu conhecer um gringo aí no Tinder. Que tá dando bola pra mais ninguém, gringo. É, um gringo. Um gringo não, gente. O gringo. Vocês não têm noção, tá? O nome dele é William. Tipo o príncipe. Príncipe William. E ele mora em Nova York, tá? E está se mudando pra Paris, meu amor. Olha aqui, ele me mandou uma mensagem. Gente, pedindo ajuda pra eu fazer a mudança com ele pra Paris. Ela que vai me mandar até a passagem. Meu Deus, então o negócio é sério mesmo? Ai, gente, é seríssimo. Eu já tô vendo meus filhos, assim, gringos. Sempre sonhei. Aqueles babies, assim, mami, mami, milky, milky, mami, mami. Oh, my God! Ô, parou, parou, parou. Já se quer, tipo, peraí. Até onde eu sei, você tava trabalhando o desapego, né? Tô querendo desapegar de vocês. Tá? E eu vou conseguir. Porque eu sou uma menina na família. Eu sou uma menina na família. Vai ser difícil. Eu vou ter uma dificuldade. Eu vou ter uma dificuldade. Mas eu hei de conseguir. Senhor Jesus, há de me ajudar. E agora eu vou lá fazer as balas, tá bom? Um beijo, Brasil! Um beijo! Tchau, Manacita! Já, já, esquece. Já, esquece. Vamos conversar aqui. Já, esquece. Pô, rapaz. Não tem uma gravatinha aí pra me emprestar? Sei lá, vai ter algum namoradinho, belisco ou paquero. Tenha esquecido alguma por aí. Ai, deixa eu só te falar uma coisa. Não preciso dar desculpa. Eu sei que você veio me ver. Vou quebrar teu galho. E a gente pode fazer, sei lá, uma despedida de solteiro. Tava pensando. Se eu não perder a viagem. Olha, é isso que a minha mãe mandou eu não aceitar nada dos outros, não. Mas já que você tá oferecendo... Jéssica, Jéssica! Opa, desculpa, gente. Achei que o quadro da Jéssica é sempre movimentado. Eu não sabia que agora tinha que marcar a hora, pegar a senha, essas coisas. Foi mal aí ver o... Garoto, não é nada disso que você está pensando, tá? Que é vinho, ele é o novo morador aqui da pensão. É, eu já vi aí. Você que é o famoso lacraia, então. Famoso? Eu? Rapaz, relaxa, ó. Se você quiser um autógrafo, eu posso te dar, entendeu? Não, não, não. Tirar uma selfie com o dinheiro emprestado. Eu posso botar um negócio na tua mão, escorregando um negócio na tua mão. Não, não precisa não, eu tô confiando. Mas eu acho que ela vai querer, viu? Por quê? Porque ela vive falando de você. É um tal de lacraia pra cá, lacraia pra lá. Parece até... Parece até descorranhado. Lacraia, 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 lacraia. Eu vou arranhar a tua cara, tá bom? O que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei que eu tô fazendo aqui na gravata. Ô, Jéssica, na verdade, eu também tô procurando a dona Jô. Eu tô precisando de uns conselhos, porque eu tô muito nervoso, gente. Você já viu a dona Jô aí? Gente, dona Jô, não sei, deixa eu ver. Ih, não tá aqui. Vaza, gente, por favor. Jéssica, por favor, pera. O cara acabou de chegar, não trata ele assim. Pera aí. Um pouco mais de calma. Quer vir, né? Chega mais, avança mais na cena, querido. Fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. Me diz uma coisa aí. Por que que tu quer essa gravata? Ah, cara, porque eu tô cansado de trabalhar de vigia. E se eu mandar bem nessa entrevista que eu vou ter daqui a pouco, uma gravata bonita, quem sabe, eu não posso virar técnico de um super time de futebol. Aí sim, baciarou. É isso aí, é o bote de vermelho. É isso aí, professor. Agora me diz aí, que tipo de futebol é esse? Clube de regatas da Praça Seca, pô. Não, gente. Não, pera aí, vocês ouviram isso. Clube de regatas da Praça Seca. Como é que vai ter regatas se a Praça é seca? Tem um lago, pelo menos? Tem, pô, quando chove. Eu tava tentando ajudar. Essa piada maravilhosa. Mas não rolou, mas não rolou. Olha, a conversa tá ótima, essa piada foi muito bem escrita. Beijo pros redatores. Mas eu realmente, eu tenho que arrumar minhas balas que eu vou pro aeroporto. Jessica, com licença. Eu acho muito cedo pra você fazer isso. Olha só, você nem conhece o cara. Imagina se ele é igual aquele russo lá da novela. Te sequestra e te manda lá pra Zaraba. E aí? É verdade, o Kevin tá falando, ele tem... Só um minutinho, vocês não conhecem o poder do rico. A vida, o lifestyle do rico. Porque o rico é assim, de Nova York pra Paris, Paris pra Bangladesh, é Bangladesh, Budapeste, Budapeste, Guaba Grande, Guaba Grande. Vai pro Lembu das Artes, entendeu? A gente é assim, a pessoa viaja rápido. É muito rico mesmo. Vai pro Via das Luz, vai. Deixa eu dar uma olhada na fuça desse caboclo aí. Só um minutinho. Arrasta a cena não, querida, vai. Espera aí. Mostra aí pra gente. Tô tentando colocar aqui. Tá querendo botar uma foto escrita pra fazer os coleguinhas? Não sei. Vamos por aí. Vai lá, vai, vai. Olha lá. Oi, gente. Vamos lá, vai lá. Eu não conheci, não. Claro que não, né? Você não conhece o rico? Esse aqui é o Willian, pô. Willian? Mas o nome dele não é William? É o William. Esse aí é o Willian mesmo, pô. Gente. Ele trabalha aqui. Ele é vigia da Fábrica de Buxo e Parafusos. Joga futebol com ele. Caralho. Fábrica de Buxo e Parafusos. Não, gente. Não, gente. Cala a boca. Ele acabou de falar. Vou me mudar pra Paris. É, ele me falou mesmo que tá de mudança. Pra Rua Paris. Só que em Bangu. Bangu é quente pra cacete. Tem até chuveiro na praça. Meu Deus do céu. Gente, cala a boca, tá? Cala a boca que eu vou terminar com ele agora que ele tá me iludindo. Aí, na moral, na moral, olha só. Ele não te iludiu, não. Ele só falou a mais verdadeira verdade. Quem se iludiu foi você sozinha. É isso aí. Eu tô contigo, Lacra. Aliás, eu acho uma tremenda de uma sacanagem você desmacar com o cara assim, em cima da hora. Sacanagem? É verdade. Sacanagem é o que eu queria estar fazendo. Lá na França, sentada num abaguete. Entendeu? Numa banheira de tua massagem, olhando pra Torre Eiffel. Ô, Jessiquinha, você tem que pensar que você não precisa mentir. Afinal de contas, você tá aí, ó, pela sua evolução espiritual, não é mesmo? Olha só, gente, eu tô em busca da evolução espiritual. Não é da humilhação espiritual, tá? Já chegou um negócio aí pra você, ó. Ai, vocês estão de bobeira. O cara me mandou uma mensagem. Vou pagar a passagem com todo conforto. Me encontre ali no... Trem? Nem sabe. Me encontre no trem de ramal Japeri. Peraí, gente, eu não tô enxergando. Não é possível. Ai, na moral, Japeri ele pegou pesado, mas... Não, na moral, eu acho que esse cara, na verdade, é um gentrame. Aliás, eu acabei de ter uma ideia, viu, Jéssica? Qual ideia? Fala, pelo amor de Deus. Por que você não pede pro William me emprestar uma gravata, porra? E o Museu, my name is... Da Clareias! Eu queria tocar uma guitarrinha aqui das composições que eu fiz. Toca aí, fisco, sorriu, toque, toque o playback. Vamos lá. Boa! 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 Já que agora tá todo mundo aquecido, uma salva de palmas para a Latraia! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô. Aêêê. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui. Tem alguém do Acre aí? Acre? Foi mal. É brincadeira, gente. Era só pra gente conversar, pra gente se contrair aqui, né? Comade, isso daí é pra rir porque eu não tô achando graça, né? Tá achando? Gente, deixa ele desenvolver. Desenvolvendo eu aqui. Vindo pra cá, né? Eu encontrei um rapaz bonito. Nossa, ele era conhecido como Rei da Noite. É, vigia de boate noturna, sabe? Mas ele era um cara inteligente, ele era um cara interessante. Ele era um cara safo, entendeu? Daí cheguei aqui na pensão, encontrei com quem? Kevin. Encontrei com Kevin, olhei pra ele, olhei pra mim, olhei pra ele, olhei pra mim e eu vi que ele era exatamente porra nenhuma daquilo que eu tinha pensado. Ele tá, inclusive, pensando em largar o serviço de vigia de guarda noturno porque ele tem medo escuro. Tem que também levar uma brincadeira, né? Tem que levar uma brincadeira. Por exemplo, já que a gente falou aqui, Terezão. Terezão mandou? Tá mandado. Eu? Aliás, o que é Terezão? O que é Terezão? Ah, Terezão não é uma mulher, rapaz. Terezão é o quê? É um alto-falante com perna. Isso aqui, tem um coroinha surdo lá em Roraima que fala assim, senhora, tem como falar um pouco mais rápido. Eu fico me perguntando onde é Cacau Protássio que fez a pesquisa pra construir Terezinha, né? Já sei. Deve ter sido com a mãe do Pouco Espinho na hora do parto. E aí o bichinho nascia cantando ragatã. Parou! 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 Parou, meu Deus! Que isso? Porque eu sou violento, Terezão. A TT Stand Up Comedy é assim. Ele coloca uma lente de aumento no defeito dos outros. Por falar em lente de aumento, querida Catarina Abdalla. Ai, meu Deus. Não, fica calma. De forma alguma, irei zoar a senhora, dona Ju. De jeito nenhum. Porque eu seria incapaz de zoar uma pessoa mais velha. Essa hortinha que tá aqui fora, essa hortinha aqui, ela plantou antes da maçã ilimitada. A cuca que ela fez, já é a vovó. Essa que ela plantou. Entendeu? A horta daqui, da pessoa, da dona Ju, foi a primeira horta do continente. A horta, ela foi plantada antes do continente ser o continente. Ou seja, ela praticamente inventou a agricultura no Brasil. Como a garota... É uma coisa muito luta. Eu tenho que fazer uma confissão. Uma confissão de oito anos nesse programa. Uma confissão que tem pessoas aqui que me envelhecem. Ai, vem, tia! Ai, tá me cantando do palco, maravilhoso. Olha, Cisquete, eu vou te falar uma coisa assim, que a outra temporada você fica pagando de novinha. Se tu fizer um teste pra malhação, você passa pra fazer a dona Benda do Cisquete, fica pra malhação. Não, não, é porque, não, é sério, é sério. Às vezes eu acho que a Jéssica, na verdade, ela é que é a mãe da dona Ju. Ela, olha lá, você vê lá no fundo uma pessoa que tá rindo e não sabe nem do que que tá rindo. O cara é muito bom. É um negócio muito maravilhoso, cara. Ô, animal! Ele tá falando de você. Nada a ver. Isso daí é um negócio, mas fica triste, não. Vamos falar da nossa anfitriã, né? Terezão, por exemplo. Terezão, quando era criança, ela andava com o biquíni assim, fininho, ali no Morro do Serol. E aí... E aí... Acabou! Retirada! Acabou! 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 Eu vou botar isso aí. Acabou! Faz parte, faz parte. Quebra! Não quebra! Não funciona! Calma, gente, calma! Pelo amor de Deus! Desculpa, gente! É mais forte que eu! Agora falar que eu não sei tocar! Pelo amor de Deus! Que não sei tocar! Você tá coberto de razão. Ele pegou pesado. E não foi só com você, não, viu, Zé? Ele pegou pesado com todo mundo. Eu acho que a gente tem que fazer sabe o quê? A gente tem que dar um gelo no Lacrae. Calma! Calma! Porque ele não tem carne suficiente pra gente congelar ele. E osso não congela. Vai dar ruim! Calma! Eu tô falando pra gente... Pra gente deixar ele de lado. Não falar com ele. Ignorar mesmo. É pra ignorar? É, é, pô. Eu vou fazer igual eu faço quando aqueles robôs do telemarketing me ligam cobrando a minha negócio de telefone. Eu vou ignorar esse cara igual ao telemarketing! Eu vou ignorar! E aí, meus amigos? E aí, rapaziada? Fala, quer dizer? Fala, sério. Aí vocês já se... Ah, vocês querem tirar uma selfie comigo? Querem um autógrafo? Tranquilão. Faz uma pose aí que nós tiramos uma selfie aqui na responsa, com todo o respeito. Aí olha pra cá, Kevin. Olha lá. Ó... Ô... 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 Ô, viado. Qual é, Kevin? É isso mesmo? Ô, Zé, Zé, você tá escutando alguma coisa? Não, cara. Eu não tô ouvindo, não. Vai ver que eu sou tão burro que eu não consigo nem ouvir quando as pessoas falam, é? E ficou magoedinho, ficou magoedinho, ficou magoedinho. Qual foi, rapaz? Quando eu tava zoando os outros, vocês estavam rindo. Agora que eu zoei vocês, vocês vão ficar... É isso mesmo? Eu tô achando que tem algum mosquito aqui voando aqui. Sei, né? Sabe aqueles mosquitos dos... Aedes... Egípcio? Hã? Então... Da perna fininha? Parece até uma lacraiazinha voadora, né? Agora tu lacrou. Já entendi. Vocês agora estão querendo me cancelar. Olha como é que mudou o tom da minha interpretação, se liga só. Então é isso, gente. Pegarei minha trouxa. É que eu também sei fazer drama, tá, gente? Eu fui. Tô indo, hein? Larga. Eu tô indo. Larga a arroba. Tô indo. Larga a arroba. Tudo bem? Não precisa insistir. Não fica com isso. Eu fico, palinho. Eu fico, eu fico. Sério, tá tudo certo. Oi. Pode ficar, porque eu ainda não falei contigo. Não. Tô ainda não me ouviu. Terezão, pelo amor de Deus, eu já tomei muita porrada. Agora, se quiser dar, dá logo. Que tua mão é pesada, já acaba de estragar o brinquedo. Plata. Plata aqui comigo. Ó. Plata. Jéssica, faz uma selfie minha de lacrado. Ah, eu quero também. O tempo que vocês estão batendo boca, vocês tinham que ver que o vídeo viralizou. Como é que é? Viralizou? Viralizou. Vocês estão falando sério isso? Viralizou. Viralizou. O povo tá amando ver a gente ser esculachado na internet. É sério isso? Sim. Eles estão, assim, achando que a gente é super cool, super maneiro, porque a gente não tem medo de passar vergonha. Não é, minha filha. A gente tá há nove anos aqui passando vergonha todo dia. Ih, agora foi o meu que tocou aqui, ó. Acabaram de me mandar uma mensagem me convidando pra ser técnico do Barcelona. Barcelona? Tinha uma, pô. E foi tudo graças ao seu vídeo. Obrigado, viu, cara? Pô, rapaz, imagina, cara. Relata, pô. Agora é pra ele. Peraí, peraí. Opa, não, não, peraí. Cara, vocês não vão acreditar. Peraí, peraí. Peraí, meu pensamento. Peraí, fala pra mim. Te convidaram pra um show? A operadora avisou que os créditos acabou. Operadora. Peraí, só uma coisinha aqui, só pra... Independentemente da pobreza dele, deixa eu ver se eu entendi um bagulho aqui, Brasil. Vocês estavam chateados porque eu tava sacaneando todo mundo e estavam se sentindo ofendidinhos. Agora tá todo mundo feliz só porque vocês viralizaram. Sim, amor, eu não tenho isso não. Falem mal, mas falem de mim. Eu, hein? Você não sabe quem mandou a mensagem de vídeo pra lacraia. Quem? Quem foi? Quem? 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 Pra lá, lacraia... Ó, eu não vou falar que você pega pesado, pra não ficar dando mole pra você. Mas uma coisa eu tenho que confessar, você é muito engraçado. Vou passar uma borracha no passado e recomeçar? Que tal você abrir um show meu com o teu stand-up e a gente pôr uma musiquinha no meio? Vamos nessa? Gente, olha, essa piada do Félix foi genial. Eu tô todo arrependido aqui, olha só. Gente, eu tô emocionado, gente, entendeu? Ao invés de eu fazer stand-up comedy, eu vou fazer stand-up comedy. Agora...